Pó de Porco está no ar, Pó de Porco de número 32, hoje, infelizmente, começando a entrevista depois da derrota contra os Tricas ontem, vamos falar muito sobre isso, mas antes de começar, rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like e segue a gente nas redes Instagram, Twitter, Kawai e TikTok, e antes de começar, dá meu salve, bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel, firmeza. Salve, Quinzão, tranquilo, é isso, o Palmeiras fez o pior jogo dos últimos dois, três anos ontem no Munumbi, mas eu acho que a arbitragem também colaborou muito para o resultado, mas infelizmente é isso, temos o segundo jogo em casa, estaremos lá já com ingressos comprados e vamos que vamos, hoje um dia muito especial aqui para o Pó de Porco, porque a gente tem o prazer de receber o primeiro grande ídolo da história recente do Palmeiras aqui no nosso programa, um cara que marcou época, que a gente vibrou demais no estádio, torceu e a gente rezava para alguém cavar uma falta para o homem bater. Até escantei, acho que comemorava. Foram 145 jogos, 69 vitórias, 30 gols e a eterna admiração de todos os torcedores palmeirenses, queria agradecer, muito obrigado pela presença, Marcos Assunção no Pó de Porco, cara, sem palavras. O prazer é meu aí, vamos falar muito de Palmeiras, obrigado pelos elogios e o Palmeiras é um time que eu levaria para o resto da minha vida, é um time que eu fui muito feliz, é um time que me fez sentir a maior emoção da minha vida, que foi levantar a Copa do Brasil, como capitão de um grande clube, de uma grande equipe como é o Palmeiras. E, claro, não deixando de lado todos os outros times que eu joguei, que fui campeão também, mas o Palmeiras foi diferente. Ah, eu ia até te perguntar, a nossa primeira pergunta aqui é sobre isso, né? Recentemente você foi num podcast e revelou que é mais palmeirense do que santista hoje, Que eram os dois times que você tinha. Puri velho, né? Você tinha uma certa admiração. A minha pergunta para começar o programa é o que fez você se apaixonar pelo Palmeiras? Eu acho que não foi só o título da Copa do Brasil, né? Acho que você criou uma identificação muito grande com a torcida também. Cara, é assim, quando a gente está independente de um clube ou de uma empresa, E essa empresa, na minha época, tinha muito problema, né? Muitas vezes, olha, de Caieiras até o centro de treinamento do Palmeiras dava com trânsito 40 minutos, correto? Eu assistia, eu estava em casa, eu assistia todos os programas de esporte, o treino às quatro, eu saí de casa às três, 15 para as três, para chegar lá de boa e ir para a academia. Em 40 minutos eu chegava, eu via todos os programas de esporte, tudo tranquilo, Palmeiras de boa, tranquilo, legal. Quando chegava no clube Palmeiras, tinha problema. Marcos, você viu o que aconteceu? Eu falei, Jesus, mano, mais 40 minutos. Então, quando a gente trabalha numa empresa, e eu digo a minha empresa era o Palmeiras, e quando você é um dos líderes dessa gestão, dessa empresa, e você se doa tanto que você passa a sentir amor, você se doa tanto querendo resolver os problemas, não só dentro do vestiário, mas como fora também, porque na época era o Felipão, o treinador, e muitas vezes eu tinha essa conversa muito aberta com o Felipão, e muitas vezes ele me chamava muito, ó, tá acontecendo isso, vamos tentar resolver. O que você acha? Muitas vezes também, eu tive, nos meus momentos de folga, o presidente ligando para mim, né? Depois que o Felipão caiu, principalmente, o presidente me ligando, quem que você acha, quem que você acha que devemos contratar? Ou seja, pô, mas eu sou um jogador, sou o capitão do time, só sou jogador, e isso não é o jogador, não é a minha função, não é o jogador que decide quem vai contratar. O jogador, sim, eu como líder e capitão do time, o jogador quer um time bom para disputar títulos, ele quer caras bons, porque sabe que o time precisa, sabe que o clube é um clube grande, um clube acostumado a vencer, e naquela época a gente estava, desculpa a palavra, fudido. Então, ou seja, a gente precisava ganhar coisas, precisava conquistar títulos importantes. Então, quando a gente começa a se doar tanto, a tentar resolver os problemas, e como tinha bastante problemas na minha época no Palmeiras, e eu era um que, tipo, a gente não, eu sou daqueles caras assim, eu moro no mesmo lugar onde eu nasci, meus amigos são os mesmos quando eu tinha 10, 11 anos de idade, até hoje, a gente não busca nenhum problema, mas se tem um problema a gente tenta resolver, né, e enfim, a gente tentava resolver, e quando você se doa tanto, você tenta resolver os problemas, você vai atrás e busca de alguma forma ajudar, você passa a ter esse amor pelo clube, né, aí tinha meu filho também, três anos, que toda semana estava lá no Palmeiras, e via, você vê o amor que ele sente do Palmeiras, infelizmente, já de domingo, no próximo jogo de domingo, tinha umas pessoas que, ah, Marcos, pô, vou, quero trazer você aqui num camarote X, e você tem três, você mais três, pô, eu já fui e falei, ó, domingo a gente vai, cheguei aqui, a mensagem tá aqui, e aí, a gente vai no domingo no Palmeiras? E eu já falei pra ele que não, que a pessoa deu pra trás, falou, não, Marcos, é só você e mais um, e eu tenho dois filhos. Sim. Então, ou seja, você levar um e deixar o outro de fora, que a menina que também, ela gosta dessas coisas e tá junto, desses eventos e tudo mais, é, eu falei, não, não quero ir um, eu e mais um eu não consigo, ou sou eu e mais dois, porque aí eu levo meus dois filhos, ou não tem, e até agora a pessoa não me retornou, ou seja, pra mim, então, hoje é quinta-feira, final é domingo, é, se fossem, é o que eu digo, se fossem pessoas de verdade sérias, porque você não pode, num evento que é domingo, você não pode ir na sexta ou no sábado, chegar, ó, consegui, porque você tem outras coisas pra fazer, né, se de repente, o jogo do Palmeiras, ok, queríamos ir, queríamos ir, mas, não é o, a, a, o fundamental, não é a, a minha prioridade, não é aquele jogo, eu tenho outras coisas pra fazer, se não for o Palmeiras, no jogo do Palmeiras, vamos fazer outras coisas, né, eu tenho minha família, minha mãe, meus irmãos, eu tenho eles também, que a gente pode fazer outras coisas, né, legal, vamos no jogo do Palmeiras, é uma final, pô, legal, vamos, mas se não der, a gente faz outras coisas, assiste o jogo em outro lugar, na casa da minha mãe, em casa, não tem, não tem problema nenhum, então, esse meu amor pelo Palmeiras veio daí, veio de resolver problemas enquanto eu jogava lá, é, ver meu filho crescer com amor, hoje ele tem, ele tem, é, 13 anos, né, mas ele tinha 3 quando eu levava no Palmeiras. E pegou uma fase que o clube não era o que o clube é hoje, né. Sabe, então, ele vestia a camisa, ele via jogos, ele toda hora tava falando de Palmeiras, então, não tem como você fugir desse amor por todos os problemas que eu estive presente em tentar resolver, e mais o crescimento do meu filho como palmeirense, né, e outra, cara, vocês palmeirenses, vocês, vocês, o carinho, o respeito que vocês tem pelo Marcos Assunção, não tem como não gostar do Palmeiras, é impossível. É, eu acho que além dos gols de falta, a sua entrega dentro de campo, esse extra campo, essa liderança, esse comprometimento que muitos não tinham naquele elenco, faz com que a gente valorize você. Jogou, jogou infiltrado muitas vezes, né, várias vezes, isso foi. O doutor Rubens Sampaio me contou, mas... Ou seja, é uma herança que eu trago do Palmeiras até hoje, né, o seu joelhão tá estralando todo dia, todo dia, eu tô sentado, a hora que eu for levantar, vocês vão ouvir, tac! Dá pra jogar uma pelada hoje em dia ou não? Dá, 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 mas depois vem sempre uma bolsinha de gelo, né, pra não ficar de porra, um anti-inflamatório assim, pra não comer tanto no outro dia, então, é normal. E como é que foi o convite do Palmeiras pra tentar te contratar? Foi uma negociação amarrada? Foi papum? Depois que eu tava no Prudente? Sim. Puxa, acho que eu nunca tive uma negociação tão rápida quanto... É que você faz um paulista muito bom pelo Grêmio Prudente, né? Então, o antes desse paulista que foi, foi meio estranho, né, porque eu tava voltando depois de 10 anos fora do Brasil, né, e eu tava num... por mais que eu tava jogando no Emirados Árabes, em Dubai, mas eu não vinha de lesão nenhuma, eu tava, joguei quase todos os jogos, os dois anos que eu fiquei lá... Tava com quantos anos quando voltou pro Brasil? 30 anos, eu ia fazer nenhum. Dá de boa, eu não tava velho. Mas pros clubes, quando eu voltei, eu era velho. Ah, mas hoje em dia é 30 anos, pô, talvez é o ápice, dependendo dos jogadores. É o que eu tô falando, eu ganhei a Copa do Brasil com 36 anos, nós ganhamos, o Palmeiras ganhou, e eu fui eleito o melhor jogador da Copa do Brasil com 36 anos. Ou seja, e nessa Copa do Brasil, estamos falando que tinha Neymar, tinha Ronaldinho, tinha uma galera boa jogando ainda. Lucas, do São Paulo. Lucas, Fred, essa galera toda. O time do Grêmio que vocês eliminaram, tinha o Elano, jogador de Copa do Mundo. Exatamente, então, ou seja, tinha uma galera boa jogando, né, e diante desse cenário de todos esses jogadores, eu com 36 anos fui eleito o melhor jogador da Copa, do campeonato, em cima, ou seja, e com 30 para 31 anos, até o próprio Palmeiras não quis. Em 2009, né? Eu fiquei de 2009, maio, até o começo do Paulista, onde eu joguei pelo Prudente, eu treinava no Barueri, que era o Barueri, que era do lado de Caeiras, 20 minutos, e no sábado eu jogava no time dos meus amigos lá em Caeiras. Eu fiquei nove meses assim, treinando, sem receber absolutamente nada, treinava durante a semana, e no sábado à tarde eu jogava no time, que é o time dos meus amigos que tem até hoje. Então, ou seja, muitos amigos falaram, pô, Marcos, você não precisa disso, cara, porque muitas vezes tinha coletivo, e claro, o treinador tinha que botar quem ia jogar no final de semana, ou que ele poderia convocar no final de semana. E muitas vezes eu ficava atrás do gol, os caras fazendo coletivo e eu atrás do gol, fazendo físico. E meus amigos, pô, Marcos, você não precisa disso, cara. Eu falei, não, eu preciso, eu preciso porque eu gosto de jogar futebol, é a coisa que eu mais gosto. E outra, e eu preciso pra mostrar pra essas pessoas, pra mostrar pra cada time que nós tentamos fazer algum negócio pra eu jogar, pra cada pessoa que falou, não, você não consegue mais jogar no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro, você tava em Dubai, o Campeonato Brasileiro é muito forte, você não vai conseguir jogar, eu preciso mostrar pra essas pessoas que elas estão erradas. Que sim, se eu tô aqui, eu sou um cara, eu sempre fui um cara muito focado. Então você foi oferecido pro Palmeiras em 2009 e o Palmeiras não quis. Tive, tive reunião lá e tudo. Poderia ter feito diferença naquele Brasileiro, o Palmeiras perde o Pierre, perde o Maurício Ramos machucado. Tavam os pontos aí na frente, o caramba. Exato, só a bola parada poderia ter feito muita diferença. É, é, então cara, eu falo assim, eu sou um cara muito focado, então eu sou um cara muito tipo aquilo. Se a pessoa falar pra mim, você não vai conseguir, eu tô fudida. Você se fudeu. E você imaginava que ia se tornar ídolo do Palmeiras? Tipo, quando você topou com isso, você falou, cara, vou fazer história nesse time. Não, cara, a questão não é imaginar, a questão não é fazer história, a questão é fazer um bom trabalho. A questão é você chegar onde você quer, que seja igual vocês, tem um podcast aqui, vocês não querem se tornarem ídolos, vocês não querem se tornar, vocês querem fazer um bom trabalho, que as pessoas gostem do trabalho de vocês. É, então é isso que eu sempre pensei em todo clube onde eu joguei. O pensamento não é ser ídolo, porque isso é muito difícil. É consequência, né, do trabalho, né? É consequência do trabalho. Até acrescentando, você se considera um ídolo? Não. Não se considera um ídolo? Não. Mesmo você achando que todo mundo acha você um ídolo, você não se considera um ídolo? Eu acho que o grande ídolo, cara, eu joguei muito pouco no Palmeiras e ganhei quase nada. Só que foi um título tão importante, porque fazia muitos anos que o Palmeiras não ganhava um título tão importante quanto foi a Copa do Brasil, um título nacional. Então fazia muito tempo. E um clube grande como o Palmeiras, ele não pode ficar tanto tempo sem ganhar um campeonato importante no Brasil ou fora do Brasil. Clube como o Palmeiras, é o que vem acontecendo nos últimos anos, tem que ganhar sempre. A cada ano ele tem que ganhar alguma coisa. Ele não pode passar o ano inteiro sem ganhar nada. Porque o Palmeiras é um time grande, é um clube grande. É um clube de uma torcida, onde é uma torcida muito exigente. É uma torcida que pega no pé? É. Mas é uma torcida que quando ganha, te exalta, te leva pro céu. Então, ou seja, pra jogar no Palmeiras, você tem que ter culhão. Porque senão você não joga. Eu ia te perguntar isso porque eu entrevistei o Maurício Ramos uma vez e ele falou pra mim uma frase que ficou marcada pra mim muito na minha memória. Ele falou que quem joga no Palmeiras joga em qualquer lugar do mundo. Ponto. É isso. Você concorda? É isso. Eu concordo. A pressão é embaçada. Eu joguei no Roma, eu joguei no Betis e... Sim. Mas pra você jogar... Eu digo duas coisas. As pessoas falam muito. A gente tá aqui, torcedores do Palmeiras, tudo. Mas a gente tem que ter um respeito pelo rival, que é o Corinthians. É uma coisa que eu sempre tive na minha vida e onde eu vou, graças a Deus, eu tenho isso. Esse respeito de todas as torcidas. Porque mesmo quando eu jogava, eu respeitava. Eu acho que na nossa vida a gente tem que ter respeito. E eu sempre fui um cara que respeitei todas as equipes, todas as pessoas independentes, todos os torcedores independentes dos times. E quando as pessoas falam, não, o Corinthians é um time que tem uma torcida muito apaixonada. Eu falo, é que vocês não conhecem a do Palmeiras. Entende? Corinthians, pô, os torcedores do Corinthians são... Ok, perfeito. A gente vê que são aquele negócio de bando de louco, legal, a gente respeita. Mas é que vocês não conhecem, é que vocês não têm ninguém palmeirense na família de vocês. Porque senão vocês iam ver o quanto a torcida do Palmeiras é apaixonada pelo clube e pelo time. Então eu acho, não acho, eu tenho certeza de que time grande, que tem grandes torcidas, torcidas apaixonadas, ele não pode passar um ano sem ganhar nada. É isso que eu acho. E o fato dessa pergunta de você... Você se acha ídolo? Não. Eu só acho que eu fiz um bom trabalho em todos os clubes onde eu passei. O ídolo, ser ídolo, ter esse rótulo de ídolo, isso é consequência. Mas eu não me acho, porque eu acho que tem muita gente que são poucos valorizados, de ter ganho muita coisa no Palmeiras e não são tão valorizados, não digo pelos torcedores, acho que o clube deveria valorizar mais. Eu ia te perguntar isso, porque recentemente teve a inauguração da sala de troféu do Palmeiras, o Wendel esteve aqui, o ex-volante, e ele é convidado sempre para os eventos do Palmeiras. E eu acho que você merecia o convite. Aí eu te pergunto, você já foi convidado para algum evento do Palmeiras, o Palmeiras te convidar? Porque assim, eu acho que pelo que você fez ao clube, você merecia. Não estou discutindo se você é ídolo ou não, eu chamei você de ídolo, porque para mim você é um ídolo. Sim, obrigado, mas é o que eu falo, tem muita gente que faz parte dessa história do Palmeiras. O Cafu foi, o Cafu tem uma história curtíssima no Palmeiras, importante, foi campeão paulista dos 100 gols. Mas para mim, na história do Palmeiras, você entregou mais ao clube do que o Cafu, com todo respeito ao Cafu. E eu acho que ele merece ser convidado também. Meu parceiro, claro. Eu acho que ele merece ser convidado também. Meu parceiro de moto hoje. Mas assim, eu acho que você deveria ser convidado para alguns eventos desse do Palmeiras, porque cara, você marcou uma geração, não tem como. É, então, mas aí o que eu estou falando, esse lado de gratidão. Não estou falando do Marcos Assunção, teve outros caras que passaram e ganharam muita coisa, cara. Muita coisa. Numa época ruim também. Sim. Numa época que o Palmeiras vinha de muitos anos sem ganhar nada. E teve muitos caras que ganharam, paulista brasileiro, essas coisas todas. E não são lembrados. É que para virar ídolo, o critério é muito subjetivo. Não necessariamente é a quantidade de gols ou a quantidade de títulos. Tem muito essa questão da identidade. Por exemplo, o Marcos, que talvez é o maior ídolo do Palmeiras, ele não tem metade dos títulos do Everton, por exemplo, que ganhou duas Libertadores. Ganhou dois brasileiros. Mas então, mas aí o que eu falo é, a fase é a mesma? Sim. Digo, financeiramente. De estrutura do clube. De estrutura de um clube. De tipo, eu quero aquele jogador e vou contratar, independente do preço. São fases diferentes. Sim. Sabe? Ou seja, eu falo muito aquele negócio, o dinheiro não traz felicidade? Te traz. O dinheiro te traz felicidade. O dinheiro, ele não te traz uma felicidade completa. Mas, se você quer um carro, aquele carro e você tem dinheiro, você compra. Agora, se você não tem, como é que isso vai? Vai ficar na vontade. Você vai ficar na vontade. O clube de futebol, se o clube de futebol hoje, o Palmeiras, juntamente com o Flamengo e o Atlético, é o clube que tem mais dinheiro para investir. É o clube que tem mais jogadores com os maiores salários do Brasil e talvez do mundo. Porque muitas vezes lá fora você não ganha um salário que os caras ganham aqui. É, o Abel renovou agora e ele tem o 16º maior salário de treinador do mundo. É o maior da América Latina. É o que eu estou te falando. Na Premier League, nove treinadores recebem mais quem. É o que eu estou te falando. Então, ou seja, por que isso? Porque você tem dinheiro para contratar um dos melhores treinadores do mundo. Você tem dinheiro para contratar um dos melhores jogadores ou os melhores jogadores do mundo. Você tendo dinheiro, você consegue. Marcão jogou numa época que não era essa. Eu joguei numa época que não tinha. Que a gente, muitas vezes, ia jogar contra o Corinthians, contra o São Paulo. Ó, quanto que é o bicho? Ah, a gente vai ganhar tanto. Atrasaram o seu salário lá no Palmeiras? Quatro, cinco vezes menos a gente tinha. A gente ganhava para ganhar dos caras. Porque naquela época o Palmeiras era o time que menos tinha dinheiro. Sim. Era um time que menos tinha dinheiro. Enquanto São Paulo e Corinthians estavam nadando de braçada. Com muito dinheiro. Falavam, ah, toma tantos para vocês ganharem do Palmeiras. Mas é uma questão de fase. E se você trocava ideia com os caras, você sabia que os caras do Corinthians ganhavam mais? Lógico. Isso a gente, porque por mais que hoje talvez seja diferente. Eu tenho muitos amigos que eu fiz no futebol e levo rivais, que eram meus rivais quando jogavam. E hoje são meus amigos. Mas a rivalidade, os torcedores, eles têm que saber que é só ali dentro de campo. Porque fora de campo a gente tem nossa vida, tem nossa família, cara. Sabe? Ou seja, eu sou amigo de outro cara de outro time. Não é porque nós jogamos hoje, o meu time ganhou ou perdeu, que eu não posso ir na casa do cara. E amanhã você pode estar jogando junto também. E amanhã eu posso estar jogando junto. De repente, o cara é meu melhor amigo, mas está jogando no rival. E qual o problema? Sabe? Terminou o jogo. Putz, perdemos. Eu vou ficar em casa, sendo que eu tinha marcado um jantar em família, ou uma reunião em família com o cara. Eu vou ficar... Não, eu vou na casa dele. Aí que saem as merdas. Ó, porra, perdeu o clássico e estava lá na casa... Está bebendo lá. Porra, mas você tem que saber... Tem vida, né? É, você tem que saber que, né? Depois do futebol, ou antes do futebol, você tem vida. Você é uma pessoa como todas as outras. Que gosta de sair, que gosta de beber, que gosta de encontrar os amigos. Que gosta de estar entre os amigos. Sabe? Então, ou seja, acabou o jogo. Por mais que deu ruim ali, claro, você não vai. Terminou. Eu sempre fui um cara assim. Porra, mano, quando perdi, você vai fazer o quê na balada? Você não tem o que fazer na balada. Você tem que comemorar o quê? Você perdeu a porra do jogo. Você vai comemorar o quê numa balada depois de perder o jogo? Bom senso, né? Tem que ter um... Além do bom senso, é o respeito pelos torcedores que estavam lá no campo. Além do bom senso, é o respeito que você tem que ter pelas pessoas que estavam te prestigiando no campo. Ok, não deu certo, tal, isso, aquilo. Essas pessoas que estavam no campo, eles vão pra casa deles. Putos, tristes. Eu acho que você tem que ter um pouquinho de respeito com essas pessoas, pelo sentimento dessas pessoas. Sabe? Então, isso de ser chamado pra comemorações no Palmeiras e isso e aquilo... Eu não digo que eu fico triste. Eu não digo que em mim vem qualquer tipo de sentimento, porque a partir do momento que você não espera, não te gera sentimento. Já não cria expectativa. A partir do momento que você não espera, você não cria expectativa de tipo dar errado e você se chatear ou ficar triste. Então, pra mim tá tudo certo. Se você me chama... Por exemplo, esse ano, desculpa te interromper, mas esse ano completa 10 anos do título da Copa do Brasil. E como você disse, a gente vai falar do título, eu acho que o rebaixamento depois deu uma... Com certeza tirou um pouco do brilho do título, mas... Mas eu não trocaria. Mas foi uma conquista gigante. Eu não trocaria. Eu ia te perguntar. Eu não trocaria o rebaixamento que a gente teve pelo título. Porque o título é sempre um título. E ainda mais naquelas condições que a gente tava. Ok. O Palmeiras caiu pra Série B naquele momento, naquele ano. Caiu pra Série B. Mas ganhamos um título. É um título que tá lá na prateleira do Palmeiras. Tá lá aquele troféu. Vai fazer 10 anos agora. Tá lá aquele troféu que as pessoas vão olhar. Esse troféu que foi o título da Copa do Brasil de 2012. Mas você não acha que o clube merece fazer 10 anos de ser um documentário, uma comemoração? E não é qualquer título. Tem clube que nunca... O São Paulo nunca ganhou uma Copa do Brasil. E outra. E nas circunstâncias que é. Ninguém acreditava no Palmeiras campeão. Mas você acha que o título ajudou a causar o rebaixamento? Foi maléfico pro elenco. Não digo que ajudou. Rolou muito oba-oba. Rolou um... Ah, agora o ano tá feito. Missão cumprida. Pode ser. Aí deu uma desfocada. E outra também, né? Se vocês lembram, muitos jogadores no começo do Brasileiro já terminaram a Copa do Brasil todo arrebentado. Que forçou ali pra levar, né? Pra levar a Copa do Brasil. Então muitos jogadores no começo do Campeonato Brasileiro, é aquilo que eu tô falando, volto a falar, do dinheiro. Porque se você tem dinheiro, você tem um elenco grande. Onde saem duas ou três peças, vão entrar outras duas ou três peças e vai continuar igual. O Felipão fez milagre ali. E o Palmeiras deu um azar, né? Porque o Barcos... Naquela época nossa, a gente não é igual a época de hoje, que a gente... O presidente ia lá e fala, eu quero aquele jogador e ele vai e contrata. Naquela época, nossa. Era aquilo ali. Quem que você tem que tá se destacando um pouquinho aí lá do interior? Ah, tem um moleque... Tem um moleque ali que, de repente, pode dar alguma coisa. Vamos fazer uma parceria? Entendi. Olha a diferença. Você já contratar um jogador formado, bom, do que você pegar uma promessa e trazer e se der certo, a gente faz uma parceria. É muito diferente. Então, ou seja, eu, Maurício Ramos, Thiago Heleno, Valdívia tinha problema, Barcos deu problema na Pentecite. Ou seja, teve alguns jogadores que, no começo da temporada, que eram titulares absolutos, não jogaram. E eu sempre falei e falo que o Campeonato Brasileiro, ele, pra mim, hoje, juntamente, hoje, porque na época era o italiano mais forte, né? Mas hoje, pra mim, o Campeonato Brasileiro, juntamente com a Premier League, ele é o campeonato mais difícil do mundo. É muito competitivo, né? Cara, você sai daqui hoje, você jogou igual, jogou contra o São Paulo, né? A gente fala. Jogou contra o São Paulo ontem, aí no domingo você vai jogar contra o Corinthians, aí depois pega um Cruzeiro, aí depois pega um Atlético, aí depois você vai lá pro Sul, pega o Grêmio, depois você vai pra Fortaleza, um calor do Carvalho, depois você volta pro Sul pra pegar o Inter. Tem questão da logística. Aí você vai pro Rio pra jogar com o Flamengo, aí já vai no Serra Dourada, pequenininho aquele campo, pequenininho. Ou seja, sabe, é só clássico o tempo todo. É só clássico. Não tem jogo fácil, né? Não tem jogo fácil. Aí se você não tem um elenco grande, um elenco bom, você tá ferrado, você não consegue. E o pior é que aquele time de 2012. Pra mim era melhor que o de 2014. E aí você fala assim, cara, mas ganhou a Copa do Brasil, beleza, mas ganhou a Copa do Brasil que a maioria dos jogadores tudo rebentado já. Eu tava com o meu joelho que eu não aguentava, era toda hora infiltração, não aguentava mais. Chegou num jogo contra o Paraná Clube que a gente ganhou, que eu fiz o gol de falta, o Felipão ia me trocar. Eu falei pro Felipão, me troca, eu não tô aguentando. Isso no primeiro tempo. Me troca que eu não tô aguentando. Aí saiu a falta, eu falei, não, peraí, peraí, deixa eu bater essa falta. Peraí, deixa eu bater essa falta. Pera, 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 deixa eu bater essa falta aqui. Aí bati, fiz o gol e o Felipão me tirou, porque meu joelho já tá tava arrebentado, sabe? Então, tivemos aí sim o tal do Oba-Oba, mas também tivemos aí no começo de campeonato. E o começo do campeonato é fundamental. O começo do Campeonato Brasileiro, ou de todos os campeonatos, é fundamental que você comece as primeiras partidas ganhando, pra você ter essa gordurinha. Agora, se você já começa perdendo e os outros times ganham, aí já começa... É um Deus da Cuda do começo ao fim, né? Sabe? Você já tá atrás, você já começa, você já começa rebaixado na primeira rodada, na segunda rodada você já tá rebaixado, porque os outros times já fizeram seis pontos e você nada. E mesmo na reta final, o Palmeiras fez alguns bons jogos, né? Contra o Botafogo lá em Araraquara. Então, mas... Contra o Fluminense mesmo, que o Fluminense é campeão. Exatamente. O Palmeiras jogou muito, cara. Então, e aí você fala... Cara, mas... Mas caíram, ok, caímos, beleza. Mas eu não troco o título da Copa do Brasil pelo rebaixamento, eu não troco. Para nada, para nada. O título é sempre um título, irmão. O título é sempre aquele troféu que vai estar lá. O rebaixamento, você não ganha nenhum troféu pelo rebaixamento. Ok, vai estar na história, o rebaixamento vai. Mas você não vai ver ele, você não vai encontrar com ele. O título está lá. O título não, a taça está lá. Em qualquer momento que você for no Palmeiras, a taça está lá. Putz, caímos naquele ano. Mas olha o que a gente conquistou aqui. Aqui, olha, o que a gente conquistou. Depois de 12 anos, a gente não conquistava. Sem conquistar um título nacional, porque o último tinha sido... 98. É, 2008, Campeonato Paulista. É, que é estadual, né? Não, é nacional. O nacional tinha sido 2000. É o que eu estou falando. Copa dos Campeões. É que não é um título que pesa. O último foi 98, Copa do Brasil. Está entendendo? Então, tem que valorizar mais ainda. Está entendendo? É o que eu estou te falando. Está lá, aquela taça. Eu tenho uma réplica na minha casa. Na minha casa não, hoje está no podcast, né, gordinho? Que você precisa devolver para mim, né? Porque isso aqui é meu, tem que estar na minha casa. Por mais que seja o meu podcast, mas tem que estar na minha casa, na minha prateleira lá, bonitinho. O povo deu a dizer história. É, 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 é. E aí, mas está lá. Eu olho para ela, putz, que título difícil. Mas quando é mais difícil, é mais gostoso. A gente sabe, a gente entrou naquele time. E a imprensa tudo falando, não vai dar. Palmeiras é time ruim. Palmeiras é isso. Ah, vai lá contra o Grêmio. Ah, o Grêmio vai arrebentar. Né? O Wanderlei do Xemburgo falou algumas coisinhas lá também. Ah, que aqui não há. Que aqui isso, que aqui aquilo. E a gente vai lá e ganha. E eles tinham investido bastante. Tinha investido muita grana. Muita grana. Aquele jogo lá com o Grêmio, para você, foi o mais marcante da campanha, você acha? Eu não digo que foi o mais marcante. O mais marcante para mim foi a, 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 nem a primeira final, a segunda. A segunda. É. Sabe por quê? O Couto Pereira. Sabe por quê? Porque aquele gol foi o... Não. Porque um ano atrás a gente tinha tomado de seis. Seis. Sim. Um ano atrás a gente tinha tomado de seis lá. E tipo, cacete. Foi aqui que o ano passado eu tomei de seis, mano. Vai ser fogo esse jogo. Mas, é... A gente estava bem confiante para aquela final. Então a gente sabia. A gente saiu do hotel para ir para o campo. A confiança era muito grande. A gente sabia que não ia perder aquele jogo. Saindo do hotel. Que não ia perder aquele jogo. Então, eu acho que é isso. Um pouquinho do resumo de tudo. Eu não trocaria o rebaixamento pela Copa. E eu acho que o Palmeiras deveria fazer mais coisas pelos seus ídios. Não digo Marcos Assunção. Por favor. Não estou falando do Marcos Assunção. Eu estou falando por outros jogadores que ganharam muito mais coisas. Paulista Brasileiro, essas coisas todas. Libertadores, essas coisas todas. Deveriam fazer mais coisas por esses jogadores. Sabe por quê? Porque eu vejo os rivais fazendo, cara. Eu vejo o São Paulo fazendo. Eu vejo o Corinthians fazendo. Eu vejo o Santos fazendo. Fazendo coisa pelos ídolos. Pelos antigos. Pelos caras que se o clube está na situação que está hoje. Tudo bonito. É porque teve gente que lá quando estava feio. Os caras trabalharam para que chegassem onde está hoje. A Demir da Guia completa 80 anos domingo. Vai ter bolinho lá no Ennest Park. Pelo que eu estou sabendo. E porra. Ali é a história viva do clube. É isso, cara. É o que eu estou falando. Ele tem. O clube tem que valorizar esses caras. Que fizeram com que o Palmeiras esteja onde está hoje. Que conquistaram. Que conquistaram. Que conquistaram títulos em épocas ruins. E fases ruins. Principalmente financeira. Sabe? Então acho que mais uma vez eu volto a falar. Não estou falando do Marcos da Sousão. Porque eu não me considero um ídolo. Sim, ganhamos um título numa época ruim. Numa época onde o lado financeiro. O lado profissional. O lado técnico do clube era muito ruim. Mas nós ganhamos um título que para mim foi o título mais importante da minha carreira. É, eu ia perguntar sobre isso. Mas sim, jogadores que passaram antes e fizeram esses títulos 93, 94. O Palmeiras foi super time. E mesmo os que passaram antes e conseguiram conquistar. Todo mundo tem sua importância. Então cada jogador, cada personagem tem a sua importância na fase, na época do clube. Então acho que o Palmeiras deveria, deveria sim, fazer mais coisas. Pelos seus ex-atletas que fizeram com que a história do Palmeiras fosse mantida e o Palmeiras chegasse onde ele está hoje. Porque hoje tem tudo. Hoje está maravilhoso. Mas nós pegamos igual, na minha época, a gente não tinha campo para jogar. Era Paquembu e Arena Barueri. Paquembu, Arena Barueri. Araraquara. Presidente Prudente. E você não ter um campo fixo faz muita diferença, né? Óbvio. Você quase não jogou no antigo palestra, né? Você joga alguns pontos dos jogos. Joguei dois ou três jogos. Dois jogos contra o Boca Júnior, contra o Grêmio e contra o Atlético... O Grêmio foi o último. O Atlético Goianiense da Copa do Brasil. Acho que foram três jogos. Então, ou seja... Tem mais esse porém, né? É isso, cara. Para jogar contra. É isso, é isso. O Palmeiras era nômade, velho. Cada hora estava no lugar. É isso, é isso. Era cigano, mano. Cigano, sabe? Cigano. Eu vejo cigano porque eu joguei na Espanha e eu vi aquele cigano. Uma hora está aqui, outra hora. Enfim. Então, acho que esses grandes... Esses grandes, não digo ídolos, porque nem todos são ídolos. Sim. Mas todos fizeram parte da história do Palmeiras. É esses caras esquecidos. Tem que valorizar, né? Esses caras esquecidos que trabalhavam e trabalharam tanto no Palmeiras. Esses devem ser valorizados. Esses devem ser homenageados. Porque o cara está lá no interior. Lá ninguém nem sabe o que o cara jogou no Palmeiras. Ninguém nem lembra do cara. O cara está quietinho lá, sossegadinho. Ele vai na rua, ele vai na padaria. Ninguém nem sabe quem é ele. O Betinho estava passando por dificuldades um tempo atrás. Mas o Betinho, eu estou falando de um cara recente, importante no clube recente. Imagina os outros. Aqueles outros caras mais velhos, mais antigos. Na década de 80, 90, então tá. Sabe o que eu estou te falando? Aqueles caras que, tipo, o Palmeiras ganhou, teve os seus protagonistas. Mas se não fosse esses trabalhadores, de repente, esses protagonistas não seriam os protagonistas. Mas tem esses trabalhadores. O cara que está lá na cidadezinha pequena, que ninguém nem lembra dele. Cara, isso aí para o cara ia ser a coisa mais linda do mundo. Fazer uma homenagem. Ó, fulano que está lá na cidadezinha do interior, que ninguém nem sabe. Recebeu uma cartinha, ó. Você vai ser homenageado tal dia. Gostaríamos que você estivesse aqui tal dia, tal hora, para ser homenageado. Para o cara é foda. É perigoso o cara até ter um treco no coração de morrer antes da homenagem. Mas é isso. É gratidão, cara. É gratidão que tem que ter pelos caras que trabalharam. Agora, se eu só queria te perguntar sobre o Filipão, cara. Porque você teve uma relação... O começo não foi muito fácil, né? Você chega e ele não te dá muitas oportunidades. Queria até que você contasse que teve uma ocasião que quase você joga ele na parede para virar titular, né? Se não, você ia embora do Palmeiras. E eu queria te perguntar como você viu o retorno dele em 2018. E como você diz, ele volta com o clube já outro, né? Que é o que você disse. Antigamente, o Filipão tinha que ser o técnico, o gerente de futebol, o presidente. Ele tinha que fazer tudo, né? E depois, em 2018, ele volta com o clube já num outro patamar, né? Então, eu queria que você comentasse como você viu esse retorno dele. Que ele conquistou o DECA Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. Um título que ele não tinha ainda. Mas como que foi a sua relação com ele? Cara, a relação com ele foi boa. Até o Palmeiras eu até brincava com ele. Porque a primeira vez que eu encontrei o Filipão foi em Roma. Ele foi lá, antes da Copa de 2002. Ele foi visitar os jogadores. E... Tava aí o Cafu, Antônio Casas, Aldair e o Emerson. E aí ele foi... E aí foi onde eu conheci. Depois... Eu vinha pra seleção, eu tava jogando na seleção. O meio campo da Roma era aí, o Emerson. E muitas vezes fizemos o meio campo da seleção também. É Copa isso, né? E ele me deixou de fora da Copa. Não só você, Alex. Me deixou de fora da Copa. Mas enfim. Aí depois, eu até brinco assim. Eu brincava com ele na época. Tipo, você é meu homem de confiança. Você é meu capitão. Falei, eu queria ser seu engraxate. Mas me levasse pra 2002, pelo amor de Deus. Mas é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. É um cara que me ajudou muito. É um cara que eu sou muito, 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 muito grato. Porque é um cara sensacional como pessoa. Um cara sensacional como treinador. E eu não tenho coisa ruim pra falar do Felipão. O Felipão só tem coisa boa pra falar dele. Tem coisa legal, né? Eu acho que é aquele cara que a gente... Muitas vezes, por mais que tenhamos tido uma boa relação, a gente brigava, a gente discutia muito. Principalmente na hora que eu queria treinar a falta e ele não deixava. Vai que você vai se machucar. Porra, se eu tô aqui, eu quero treinar. Deixa eu treinar a falta. E teve um episódio de que a gente tinha uma barreira muito baixa no CT. E aí eu cheguei no Marquinhos, que na época era o cara que cuidava do campo. Falei, Marquinhos... E sem falar do Felipão. Marquinhos, vai lá e coloca essa barreira a 2,10 metros. Eu quero uma barreira alta. Ô, louco, 2,10 metros. Eu falei, eu quero isso. É, mais ou menos... Eu não falei 2,10 metros. Eu falei, eu quero uma barreira mais alta. Mais alta quanto? Porque na hora do jogo não tava passando. Mais alta quanto? Eu cheguei perto da barreira e pulei. É, isso que eu ia falar. E aumentou muito da barreira. Da barreira parada ali. E do que eu saltei. Olha, eu quero mais... Aí ele mediu lá uns 2,10 metros, 2,10 metros... Isso, é isso aí. Beleza. Dois dias, a barreira pronta. O Felipão tô lá treinando, o Felipão vem. Olha a barreira. Encostou na barreira, a barreira dava aqui dele. Vamos essa barreira. Quem mandou? Quem mandou essa barreira? Falei, chefe, foi eu que aumentei. Eu que pedi pra aumentar, porque... Pô, eu tava chutando, tava batendo no peito dos caras. Os caras pulavam, a bola batia no peito. A bola não tava passando. Não, mas eu não quero, que não sei o que... Isso aqui... Foi lá e pediu pro cara diminuir a barreira de novo. É mesmo? Só que nessa que eu aumentei a barreira, eu tava fazendo gol. Ele foi lá e diminuiu a barreira. Eu comecei a bater a barreira no peito dos caras de novo. Mas de propósito ou... Não, 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 não. Porque os caras pulavam. Por quê? Ah, tá, tá. Se você treina... Olha só, olha só. Esse copo de água, beleza? No treino, eu tô treinando em cima do copo de água. A bola tá passando por aqui, ó. Sim. Mas, ó, do jogo ao tanto que tá faltando. Tem que simular igual o jogo, né? Ah. Eu tô passando, a bola tá passando aqui em cima do copo de água. Mas se eu coloco a garrafa, ela não passa. Ela vai bater. Sim. Não, que não. Que muda, que muda, que muda, que muda. Vai lá o marquinho, abaixa a barreira. Beleza. Chegava no treino, fazia gol toda hora. Pá, pô, 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 pô. Chegava no jogo, bola no peito dos caras. Bola no rosto dos... Ah, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí, porra. O que eu fiz? Mandei o cara aumentar a barreira, você vai lá e diminui. Olha o que tá acontecendo. As minhas bolas estão batendo tudo no peito, na cara dos jogadores. Não tem condição. Não, não, não. Vamos aumentar. No outro dia, dois dias depois, o que acontece? Tá lá a barreira altinha, do jeito que... Ou seja, tinha que ser sempre ele, do jeito dele. Mas tinha que ter um jeitinho pra falar com ele. Mas chefe, não tá dando. A barreira tá pegando... Você tá vendo minhas faltas? Minhas faltas tá pegando no rosto, no peito do cara. Não, fica tranquilo. Aí, dois dias depois, a barreira tava alta de novo e tá tudo certo. Só que, pra mim, tava tranquilo. Por outros jogadores que, de vez em quando, treinavam comigo, batiam sempre. Se lascavam todos. Mas o batedor de foto era eu. Tinha que ser do jeito que eu queria. Que chegasse no jogo, eu sentisse essa confiança de chegar... Não, os caras podem pular, a barreira pode estar perto. Pode fazer o que eles quiserem. Vai ser gol. E é isso que eu fazia. Então, eu tenho uma relação muito boa com ele. Eu gosto muito dele. Eu tenho muito respeito por ele. O cara que me ajudou muito. E sobre isso de... De não ter uma relação boa quando ele chegou. Não. Quando ele chegou, na verdade, ele demorou pra vir. Porque quem começou o trabalho foi a Mortosa. Ele ficou em Portugal, né? Ele demorou um tempo. Então, o Palmeiras, ele tinha o Mortosa. E quando eu cheguei, ele tinha o Pierre, tinha o Márcio Araújo e tinha o Edinho de volante. Eram três volantes. Tinha o Chico também, não? O Chico chegou depois, né? Ah, o Chico chegou depois. E aí, os três já estavam há algum tempo no clube. Claro, eu tinha que buscar o meu espaço. Mas aí já tinha uns dois meses, três meses que eu já estava no clube e jogava pouco. Porque eu cheguei antes. Quem me contratou foi o Antônio. Quem pediu pra minha contratação foi o Antônio Carlos. Então, eu já estava no clube, né? Então, eu demorei um pouquinho pra ser titular. E aí, eu sou um cara, quando eu falei que eu era muito focado e eu sempre quis jogar em todos os clubes onde eu passei, foi que, independente de eu estar no Palmeiras, eu podia estar no Grêmio Prudente. Pra mim, não tinha problema. O problema, o que eu queria era jogar. O que eu queria era jogar. E no Palmeiras não estava acontecendo isso, né? E mesmo com a chegada do Mortosa, o Mortosa continuou com os três volantes, que era Pierre, Edinho e Márcio Araújo. E eu sempre ficava no banco também. E aí, continuou, continuou e chegou um dia que eu estava em casa, já fiquei puto. E cheguei e saí de casa disposto a chegar no Palmeiras e falar com o Felipão. E ele já tinha chego, já tinha uns dois jogos que ele estava no comando e tal, dois ou três jogos. Chegando, saí de casa já disposto a chegar no Felipão e falar, ó, ou você me coloca pra jogar ou eu quero ir embora. Que eu não estou aqui pra ganhar dinheiro do Palmeiras e ficar sem jogar. Eu quero jogar. Vocês me contrataram, foi pra eu jogar. E eu estou mostrando dentro de campo, eu estou treinando, vocês veem meus treinamentos e tal. E eu quero jogar. E beleza, peguei o carro, 40 minutos, pum. Fui lá na salinha dele. Pode entrar. E me chamar de nego velho. Ô, nego velho. Falei, chefe, preciso falar com... Não, 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 não quero falar com você, não. Agora não. Deixa, depois do treino, depois do treino a gente fala. Agora eu não quero falar com você. Não, 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 vamos treinar, depois a gente fala. Ok, tranquilo. Fui me trocar, me troquei e tal, isso e aquilo. Aí eu estou saindo. E a hora que eu saio, ele me chama. Agora eu quero conversar com você, vem cá. Aí me pegou o meu, eu vou lá no terceiro campo. Sentamos lá. E aí ele começou a falar. Ó, negócio assim e tal, isso aqui não está legal. A partir de hoje você vai ser titular do time e você vai ser um dos capitães. Falei, pô, legal. E aí continuou a falar. Agora fala, o que você queria falar comigo? Falei, pô, você está me segurando muito, eu quero treinar. Ele passou rapidinho. Está me segurando, está me segurando muito aqui, eu quero treinar, deixa eu treinar. Os caras estão tudo lá no campo. E aí ele falou, é, eu sei, eu te conheço, você não estava legal. Porque eu já vinha há algum tempo já demonstrando a minha insatisfação de não estar jogando. Mas demonstrando para mim, não que eu afetava os caras, não desrespeitava os caras que estavam jogando. Os titulares ou o time, hora de treinagem. E eu sempre fui um cara assim, cara. Quando eu não jogava ou tinha algum problema, eu, graças a Deus, eu sempre fui. Só na Roma que na minha estadia no Roma, o treinador tinha uma filosofia que eu não entrava na minha cabeça, que ia ficar sempre trocando. Sempre trocando de jogadores nos jogos. Um jogo joga você, no outro joga ele, enfim. Rodízio, né? Rodízio. Então não entrava muito na minha cabeça, mas sempre respeitei também e sempre treinei mais. Ou seja, eu quando via que alguma coisa não estava dando certo, eu não era aquele cara que eu me retraía. Não, não, vamos treinar mais. Se isso aqui está sendo pouco, então é porque eu estou trabalhando pouco. Então vamos trabalhar mais porque vai dar certo. E aí foi isso, cara. E você preferia jogar de 5 ou de 8? Ou tanto faz? Não, eu sempre... Na minha época, de moleque, eu era 10. Então não tem como você colocar um... Eu de moleque ser 10 e lá embaixo ser de 5. Não pode, não tem na vida... Teve alguns jogos que você foi em 5 também, né? Muito poucos jogos, mas eu gostava... Todos os times onde eu joguei, eu jogava tipo de 8, um segundo volante. Sim. Porque o primeiro volante é aquele cara que marca muito, que pega um PR. Na Copa do Brasil era o Márcio Araújo, né? Márcio Araújo. O João Vitor também. Edinho também é um 5. Edinho é um 5. Então esses caras são 5, mas 5 desde moleque. Hoje o Assunção jogaria do lado do Danilo ali, no lugar do Zé Rafael. Exatamente, um 8. Por quê? Porque, ok, marcava? Marcava. Mas diferentemente de um 5 que só marca. Sim. Eu gostava muito mais de jogar do que em marcar. Sim. Até porque, é o que eu tô falando, quando eu era moleque eu era um 10. Era o time do meu bairro, eu era o 10. Então era do meio pra frente. Era muito difícil eu pegar a bola lá atrás. Mas hoje o futebol mudou muito, né? Essa aplicação tática do cara ter que marcar. Mudou, sabe por quê? Hoje em dia você não tem um 5, 5. O cara tem que marcar e jogar hoje. É o Danilo, né? O cara que tá no campo inteiro. Hoje até o 9 marca. O Rony é um dos caras que mais marca, eu acho, no Palmeiras. Então, ou seja, o futebol mudou. Não sei se pra melhor ou pra pior, mas mudou. Eu acho que pra pior. Por quê? Porque antigamente você tinha muitos caras bons, cara. Hoje em dia, se você quer ser jogador de futebol, só a sua técnica você não consegue. Tem que ser atleta, né? Só a sua técnica. Só o talento não basta. Só o talento não basta. Aí você pega os antigos. Rivaldo, Djalminha. Pô, esses caras... Alex. Alex. Você ia botar esses caras pra marcar? Não tem como, né, cara? Não tem como você botar esses caras pra marcar? Não, esses caras, ó. Você fica parado. Deixa que eu corro pra você. Eu vou roubar a bola. Dá a bola pra você, eu sei que você vai decidir. Ponto. Hoje não. Hoje, se esses caras jogassem, eles iam ter que marcar. Ou eles marcam ou eles não jogam. Sabe? Então o futebol mudou muito. Então você não vê muito a qualidade técnica que a gente tinha antes. Você não vê. Não tô falando só desses caras. Outros caras também. De outros times. Então é muito difícil. A técnica hoje, pra você ser um jogador de futebol, você tendo um grande pote físico e sendo bem fisicamente, você tem muito mais possibilidades do que você for só cara técnico. Eu acho que um exemplo claro disso é o Danilo e o Patrick de Paula, por exemplo. Pra mim, o Patrick de Paula com a bola no pé é um craque. O moleque tem um talento absurdo. Mas na disposição ali o Danilo engole ele, cara. Porque o futebol hoje em dia é isso. É um bom exemplo. O futebol mudou. Então você joga futebol, você tem que se adaptar ao futebol hoje, senão você não joga. Agora, 2010, Dom Assunção assume a titularidade e faz um gol que pra mim foi histórico porque eu estava no Paquembu. Mas antes da gente falar do gol, cara, um grande parceiro que deu um bolo, deu um furo no pó de porco. Tô te esperando aqui, viu? Um grande parceiro que teve com o Assunção durante muito tempo no Palmeiras. Mandou um abraço pra você. Pô, sou padrinho de casamento de jagunça aí. Lembra aquele jogo contra o Vitória da Sul-Americana que você falou antes de subir para o jogo? Rapaziada, eu preciso de duas faltas, só uma eu guardo. A galera olhou pra você aí. Só foi a falta pro homem. E você foi, fez aquele terceiro gol da nossa classificação. Irmão, saudade. Que Deus abençoe. E vamos que vamos, já. Jagunçã, Jagunçã era doido, você era bravo, esse era... Tá, ele tá... Tá pra vir aqui o Maurício Amos. A gente quer colocar o gol porque... Não, não é esse não, é o primeiro ali, ó. Não, esse aí foi lá em Prudente contra o Corinthians. Eu tava, eu tava nesse jogo no Paquembu. O jogo 500 do Marcos. Teve um mosaico lindo da mancha antes do jogo. E aí, 43 do... Aumenta um pouco aí, Dan. Segundo tempo, né? 43 do segundo tempo. Não, aumenta a tela. Dois gols do Tadeu. É, no primeiro gol do Tadeu, eu que dei o passe, né? Se vocês pegarem o primeiro gol, se vocês voltarem, de repente, se tiver, no primeiro gol, eu roubei uma bola no meio campo, eu dei um passe perfeito pro Tadeu, o Tadeu só deu uma cavada. Mas isso aí, cara, isso aí era muito treinamento, né? Olha que tava longe, hein? E essa época a barreira tava alta, né? Tava longe. A barreira tava alta no treino, né? Não, tava alta e tava no seu devido lugar porque, ó, tinha o juizinho e um sprayzinho, né? Aí não tem como. Aí não tem como o cara se mexer. Puta que pariu. Isso aí pegou. Você bate de peito? É peito do pé, não é forte, não. É que eu tinha um adutor muito forte, né? Esse jogo foi animal, velho. É que eu tinha um adutor muito forte mesmo, então, mesmo de peito de pé, a bola ia muito forte. Ah, comemoração. Você acha que foi o gol mais marcante que você fez no Palmeiras? Talvez isso mais importante. Mais importante foi esse do Palmeiras porque, cara... Era um jogo simbólico, né? Um jogo quentes do Marcos, uma classificação. Não era nem pelo jogo quinhentos, mano. Nesse jogo aí, o Filipão tinha colocado um outro time, digamos, reserva lá na Bahia e perderam o de 2 a 0. E eu lembro que o Filipão entrou um vestido. Se vocês não ganharam o jogo em São Paulo, vocês vão treinar tudo em Guarulhos, que não sei o que. Mas entrou chutando o balde. Chutando, arregaçando. Aí, porra... Aí os jogadores entenderam a mensagem, de repente, né? Óbvio que não ia mandar todo mundo pra treinar em Guarulhos, que é lá o campo da base, mas entenderam que o treinador tava muito puto e... E tínhamos que, de fato, ganhar aquela partida e passar pra próxima fase. Entramos muito determinados. Muito determinados. E fizemos o gol no primeiro tempo, fizemos o primeiro. No começo do segundo tempo, nós fizemos já o segundo. Falha do goleiro, o Viafra. É, então. Mas a falha do Viafra foi nesse gol. Esse é o terceiro. Não, não. Sim. No segundo ele falha. É, então. E aí... Mas nesse aí também, que ele sai com a bola lá do... Ah, não. O segundo, verdade. Que ele sai da bola lá na lateral e o caramba a quatro. Aí alguém rouba, aí o Lua cruza o... Exatamente, é. O Fadeu faz. Então, é... Tínhamos que ganhar. Tínhamos que... Pô, eu lembro de uma frase do Marcão. Nossa, meu Deus do céu. Eu tava com medo. Tava com medo porque a gente ia pra pênalti. Jogo 500 dele. Imagina. Você vai pra pênalti. Jogo 500 dele. Então, pô, tava com medo que a gente ia pra pênalti. Vai que a gente não classifica o meu jogo 500. A gente sai fora no dia do meu jogo. E aí teve a felicidade, cara. Mas é o que eu falo. Se você tem confiança naquilo que você faz... E naquela bola ali eu tava muito confiante. Muito, muito. Eu fui... Não só essa, mas como todos os gols de faltas ou as minhas cobranças de faltas, eu sempre ia com muita confiança porque os treinamentos me davam isso. Então, mas pelo que eu tô entendendo, sempre foi muito mais treino do que dom, né? Vamos ver assim. Eu acho que... São os dois. Não tem como o cara... Eu sempre, desde pequeno, eu sempre tive uma boa batida. Você ter o dom e não treinar. Sim. Eu acho que hoje no Palmeiras, o Veiga e o Scarpa são dois caras que batem muito bem na bola. São dois caras que se treinassem, seriam grandes batedores de falta. Agora, se eles não treinam, não sei porquê, deve ter os seus motivos. Mas são dois caras que eu vejo hoje, hoje, no elenco, que são os dois melhores caras que pegam bem na bola. O Zé bate bem também, fez dois já, né? O Zé Rafael fez agora esse. Mas o Zé é bem naquele... Tem que estar naquele lugar. Naquele espaço, naquele lugar, naquela posição e essas coisas todas. O Scarpa já bate mais de longe, de perto. Sabe? Então, são coisas, são fatores que devem ser treinados. E a minha batida, ela foi treinada. Eu tinha uma boa batida, eu tinha força na perna, desde pequeno isso. Mas esse dom teve que ser treinado. Porque se eu deixasse, ah, beleza, eu bato bem na bola. Ok, beleza. Aí ia fazer um gol a cada dez jogos. Que é o que acontece, não só no Palmeiras, mas no mundo, né? No mundo. Hoje em dia, quem tem de especialista de falta? Você não vê um grande batedor de falta. Você não vê um grande batedor de falta. É justamente o que eu tô falando. O especialista, o cara que fazia gol, era Marcelinho Carioca, Neto, Júnior Pernambucano, Rogério Senna e Ronaldinho, Marcos Assunção, Petkovic. Então, esses caras, esses caras eram especialistas. Esses caras, terminavam o treinamento, eles ficavam lá uma hora, uma hora e meia, treinando. E lá, treinando. E onde aí voltava pro vestiário, igual no meu caso, eu voltava pro vestiário e tava lá o roupiro assim, ó. Eu falava, pô, o Joãozinho, não olha que sacara não, viado. Não olha, porque, pô, domingo, quando a gente ganhar na segunda-feira, tem um premiozinho pra você aí, né, amigão? Então, pô, não, 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 nego, velho, tá tranquilo, pode ficar aí de boa, pode ficar de boa. Não, acabou, agora eu vou tomar banho e vou embora. Mas você tomava bronca da fisiologia, preparação física, por conta do treinamento? É porque hoje em dia o que eles alegam, o que não treinam, é que... Porque força muito o cara... Força, pode se machucar... Porque se treinam também repetição, né? Você treinava o quê? Quantas faltas você batia por treinamento? 50? É, sim. É, o cara tem que ter personalidade pra falar, tipo, eu tô bem, eu quero treinar. Né, porque se for esse negócio, ah, a fisiologia, isso e aquilo, eu falo, então tá, então eu não vou treinar nem no... Nem no treinador quer. Não vou nem jogar, né? Não, não, nem no treinador quer, eu vou treinar então, vou pra... tá bom, vou só pro jogo. Se é do jeito que vocês estão falando. Mas eu acho que o cara tem que ter a personalidade dele, tipo, a hora que alguém vir falar, eu falo, não, eu quero treinar. Eu tô bem. Isso acontecia comigo, muitas vezes eu treinava, falo, mas tinha vezes que você tava mais, o seu corpo tá mais cansado. E aí eu chegava, Felipão, mas nunca o Anselmo, que era o preparador físico, não, hoje eu não quero treinar, hoje eu tô cansado. E muitas vezes, até hoje, o Anselmo, eu fui visitar ele, eu fui visitar ele num outro time que ele tava, e aí eu fui almoçar com ele, ele tava com a galera, com o time todo almoçando, e aí ele falando que ele dá, o exemplo que ele dá muitas vezes pros jogadores dele é o Marcos Assunção. Porque muitas vezes tinha um jogo no domingo, eu via que eu precisava treinar mais, e no sábado, eu falei, Anselmo, pô, eu preciso treinar um pouquinho mais, deixa eu dar uns piquezinhos aqui na lateral. E eu dava uns piquezinhos, dez piquezinhos na lateral pra ativar o corpo, eu via que meu corpo tava meio sonolento, eu precisava de alguma coisa. Anselmo, não, não, Anselmo, vamos, vamos, me ajuda aqui. E ele próprio, preparador número um do clube, ele próprio, e isso no jogo domingo. E no sábado de manhã, terminava o rachão ali, eu ia bater um assalto, e mesmo assim eu dava uns piquezinhos ali, rápidos, já pra ativar o corpo. E nunca me machuquei, eu acho que o jogador, ele tem que ter a personalidade, ok? Ele tem, a comissão técnica tem essa preocupação de que o jogador não pode machucar, que é um jogador importante, isso e aquilo, mas o jogador tem que ter a personalidade. O jogador, se ele quiser realmente ser um grande batedor de falta, ele tem que treinar e ter essa personalidade. Não, eu quero treinar a falta, mas tem que gostar, porque todos esses nomes que eu falei, a gente amava, a gente não via a hora de terminar o treino com o treinador, chato pra caceta, deixa eu treinar sozinho minhas faltas, sabe? Então a gente amava fazer isso, era um prazer nosso terminar o treino, puta, terminou. Dava até um pique pra buscar as bolas lá e colocar já barreira, pegando a barreira e já colocava ali pra treinar a falta, porque a gente gostava. A gente gostava, a gente amava, pelo menos eu e todos os jogadores, certeza. Porque chegava no domingo, chegava na quarta-noite, é isso aí, ó. Era gol, cara, não tem coisa melhor que um gol, sabe? Então era isso que a gente fazia, era treino. Muitas, ah, puta, hoje eu não vou treinar, tô cansado, deixa eu ir embora. Mas então hoje você acha que é pura falta de treino mesmo ou ficou mais difícil por... É, pura falta de treino, né? Não é falta de talento. Não é o gol melhorou. A bola? A bola melhorou. Desde quando eu jogo com essas bolas, eu nem enrelo na bola, a bola vai numa força do caramba, imagine, meu Deus do céu, eu treinando, eu jogando hoje. Mano, as bolas de hoje nem pesam, não tem nem peso. As bolas de hoje, se deixar, eu atravesso o campo de um lado pro outro, então leve, que são as bolas. É, shooter, né? Porra, mano, é muito, é muito, uma bola, meu Deus do céu, as bolas de hoje estão malucos. Pô, já naquela época, na minha época, já era boa, imagina, não, hoje. Sabe? Então é complicado, o cara tem que querer, o cara tem que gostar. O cara tem que querer ser um grande batedor de falta, senão... Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouco de polêmica aqui. Jorge Valdívia. Ixi. Rorrito. A gente já sabe, já falou mil vezes da treta com o Valdívia, eu queria que você comentasse de novo pro pessoal que tá aqui escutando o podcast e perguntar também, ele foi um dos talentos mais desperdiçados que você presenciou na sua vida? Não digo desperdiçado porque ele jogou, né? Jogou na seleção, jogou no Palmeiras, né? Foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão paulista também, então ele... Queira ou não queira, é um cara que ajudou o Palmeiras, ajudou na história do Palmeiras. É, mas eu falo, eu tive sim um problema com ele, teve... Tivemos esse problema dentro do vestiário, mas, cara, eu adorava jogar com ele. É um cara, um camisa 10... É isso que eu ia perguntar. Sensacional. Vocês já chegaram até a brigar. Você deu um soco nele, né? Sim, mas é... Isso foi resolvido logo depois. Como que era dentro de campo? Isso foi... Não, mas o que acontece, cara... De repente, eu não sei hoje, mas o que acontecia na minha época, antes da minha época, era acontecer uma briga dentro do vestiário e essas coisas ser resolvidas ali, ponto, e vamos jogar e vamos ganhar, sabe? Tivemos sim um problema dentro do vestiário, só que isso foi resolvido naquele momento e no outro dia, vambora! Cara, eu adorava jogar com ele, eu adorava treinar. E quando eu treinava contra ele, era foda pra marcar, porque o cara, uma habilidade louca, cara, eram poucos os jogadores que eu via com a habilidade do Valdívio. Então, eu tive um problema com ele sim, mas a verdade tem que ser dita, eu adorava jogar com ele, porque quando a gente tava no sufoco, eu jogava bola nele, sofria uma falta, ele deixava o atacante na cara do gol, alguma coisa acontecia. Não, e na treta você tava certo. Não, independente de quem tava certo ou errado, era cada um, cada um com um pensamento diferente achando que era o correto pro clube. Sim, e essas coisas acontecem. Sabe, essas coisas acontecem, briga na família tem, não vai ter no meio de 30 caras que dividem o vestiário. Acho que a minha briga com o Valdívio não foi a primeira e nem vai ser a última, porque vai ter sempre, a gente briga, a gente discute com a nossa família. Com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos primos, com nossos amigos. A gente faz uma pelada, a gente briga com os amigos, caralho. Porra, então... Mas a sua relação com ele hoje é de boas? Depois, então, depois que eu saí do Palmeiras, foi muito difícil eu encontrar o Valdívio. Ah, ele vem de muito de vez em quando, é. Muito pouco, muito pouco pro Brasil. Então, ou seja, se eu encontrá-lo um dia... Tomar uma cerveja com ele de boa. De boa, de boa, sem nenhum tipo de problema. Porque aquilo que aconteceu, aquilo acabou naquele exato momento que acabou aquela discussão. Sabe? Porque depois daquilo, entramos numa salinha, eu e ele se assampar e conversamos e colocamos uma pedra em cima daquilo e acabou, e ponto. Então, o cara que... De verdade, olha que eu já joguei com um cara bom. O que a gente fala de talento desperdiçado é na questão de... Do potencial, né? É, e do quanto o extra-campo atrapalhava ele. Porque o Palmeiras, com ele, sempre foi diferente. Sem ele, o rendimento do time despencava. Porque ele era muito diferente. Claro, porque o cara... Você pensa assim. Volto a falar da época do Palmeiras. O único craque que tinha no time era ele. Era o único. Né? Tinha eu que batia falta. Na época, tinha um Kleber Gradiador que... Que, porra, jogava pra cacete, brigava com todos os zagueiros lá também. Depois, o Kleber saiu ver o Barcos. Então, ou seja, a gente não tinha muitos talentos no nosso time, igual tem hoje. O craque da época era o Patrick, barriga de cavalo. Então, se você pega o craque do time, o número 10, e o cara não joga, é óbvio que o time vai sofrer. Né? Com ele é um time. Com ele, a equipe joga de um jeito e sem ele joga de outro. Mas ele... E olha que eu joguei com o cara bom. Joguei contra o cara bom. Foi um dos melhores camisadenses que eu joguei, cara. Eu adorava jogar com ele. Gostava de verdade. Não é... Não é... Nenhuma demagogia. Não é... Querendo... É... Não, não, não. É verdade. Eu gostava de ver e gostava de jogar com o Valdívia. Porque é um cara que... Muitas vezes o time tá tomando... Tava tomando sufoco. A gente jogava a bola nele. Alguma coisa. A bola parava. Respirava um pouquinho. Isso e aquilo. Então... Acabava de falta pra você guardar também. É... Talento desperdiçado. Eu não digo que seja. De repente, ele quis a vida daquele... Olha o tanto de talentos desperdiçados que a gente já viu por aí. É o que mais tem, né? Tá entendendo? Do cara achar que... Meu... Essa vida pra mim tá boa. É a vida que eu quero. Então a gente não pode julgar o cara. Sabe? Se pra ele tá bom... Tá tudo certo. É, vou dar um exemplo. Por exemplo, o Adriano Imperador. Não que esteja certo. Ele podia... Ele seria fácil titular na Copa de 2014 no lugar do Fred. Sim, sim. Até na de 2010. 10 no lugar do Luiz Fabiano. Claro, Fred e Luiz Fabiano jogam pra caralho. Meteu já muitos gols. Mas é um cara que... Mas falando de Adriano, né? É o Imperador, porra. A gente tem que colocar na balança, né? Quem que tem apelido de Imperador na Itália? Não é qualquer um, né? Então... Mas é que o Valdívia... O que você acha que... Qual foi o motivo dele ter tantas lesões? Foi o extra-campo ou foi azar mesmo? O corpo dele não respondia? Cara, isso aí... Essa pergunta é muito difícil pra um ex-jogador ou pra um jogador falar. Porque essa pergunta você deveria fazer pro preparo do físico, pro médico... A gente já fez pro Rubão aqui. E aí? O Rubão falou o quê? Chegava com cheiro de uísque. Então se o Rubão falou, tá falando. Então foi o Rubão que falou. Eu não falei nada. Ele falava que a maca era a cama dele. Então, ou seja... Mas é... Eu volto a falar. Ah, se pra ele tava bom, cara... Mas ele sofreu muito, né? É, se pra ele tava bom... Mas é que assim, eu até ia te perguntar, porque passou o jogo do Vitória aqui... E eu ia te perguntar o quanto foi doída aquela eliminação pro Goiás. Porque você faz um golaço lá, no Serra Dourada. Sim. O Palmeiras ganha o primeiro jogo lá. E aí na volta aqui no Paquimbu, sem o Valdívia... Que era comum ele desfalcar o Palmeiras. Infelizmente, a verdade era essa. Porque ele fazia falta, cara. Com ele... Eu aposto que o Palmeiras passaria do Goiás com ele, entendeu? Iremos pra final. Iremos pra final. Não foram poucos, ó. A semifinal do Paulista, que eu tava lá no Paquimbu também. Que ele sente a coxa, ele dá o chute no vácuo, sente a coxa e sai. Palmeiras com um a menos, que o Danilo é expulso. Você cruza, Leandro Amaro. Sim. Testa, vai pros pênaltis, o Palmeiras cai. Se ele estivesse em campo, o Palmeiras ganhava aquele jogo. Ele deixou na mão muitas vezes, né? Foram muitos jogos, cara. Poderia ter sido melhor, né? Melhor aproveitado, digo. A carreira. A gente tinha muito cachaça naquele elenco. A carreira. O Kleina falou, né? O Kleina falou, o Rubão falou também. E teve uns caras que depois mudaram. E hoje... O Thiago Heleno, cara. Esse cara joga. Joga pra caramba. Puta que... É a companhia da... Joga, joga. É isso aí. Só que na época ele gostava, né? Só que na época ele gostava. É, não. Mas sabe por quê? Isso aí chega uma hora... Chega uma hora na vida e na idade do cara que ele fala, pô, isso aí não tá legal pra mim. Sim. Quando você é molecão, igual o Thiago tinha 23, 24 anos na época. Então... E muitos outros também. Né? Aí você vai chegando numa certa idade que você já começa... Sim. Já não ser um jogador inexperiente, sim. Já um cara experiente. E o corpo sente mais, né? E capitão, onde você tem que dar exemplo, então você fala assim, opa, eu tenho que dar exemplo. Beleza? Gosto de sair? Gosto de sair. Mas eu tenho que dar exemplo praquele moleque. Ok, vamos sair? Vamos sair juntos, sem problema nenhum. Mas o moleque não vai viver caído ali. O moleque não vai viver tomando, chapando o coco. Tem que dar exemplo pra ele, porque amanhã ele vai chegar no treino e chegar no treino eu tenho que correr mais que ele. Porque se eu não correr mais que ele, eu ia falar, pô, você e o capitão não tá correndo, eu não vou correr. Então, acho que na nossa vida, a gente tem que ser exemplo de alguma forma. Eu, como capitão da maioria dos times onde eu joguei, eu sempre pensei assim. O que eu fizer, o que eu fizer de bom e de ruim, vai afetar no meu desempenho dentro de campo. Vai afetar no meu desempenho de relação com meus jogadores. Sabe? Porque se eu sou o capitão do time, eu vou pra gandaia, chego no jogo, eu não corro. Chega no treino, ah, não vou treinar hoje, vou pra maca ficar lá. O cara vai falar, porra, meu capitão tá assim, então? Se ele tá fazendo... Se ele é o capitão que tem que dar exemplo, tá fazendo isso, então eu vou fazer também. E se eu for falar com ele como capitão, eu falo, mano, você... Vai ser moral, né? Você tá fazendo isso, você vai falar pra mim isso. E você sabia os momentos de curtir, né? Porra, eu curti pra caralho. Fazia um samba, tinha um churrascão da Sun Sun. Meu camarada, eu curti, mas eu sabia a hora. Então, é. Eu não paro pra... Pô, foi um cara que sempre fiquei... Não, 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 eu gostava de sair, mas eu sabia a hora que eu tinha que sair. É questão de equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Eu sabia a hora que tinha... Ah, eu gostava de um samba, gostava do churrasco, gostava, mas eu sabia a hora que tinha que fazer o churrasco. Gostava da gandaia? Gostava, mas eu sabia a hora que tinha que fazer a gandaia. Né? Então, eu joguei até os 39. Então, se eu fosse um cara que não cuidasse do corpo, eu não chegaria. Com certeza. Não chegaria. Então, ou seja, eu sempre me cuidei. Nunca bebi. Não sou de beber, não bebo até hoje. Não gosto. Então, sempre cuidei. Vou pra academia todo dia. Sempre fui um cara atleta profissional. São duas... Tem duas coisas muito diferentes. Você acha que se não fosse o joelho, você ia aguentar... Não, não, não. Eu não parei por causa do joelho. Ah, não foi por causa do joelho. Depois, eu fiz um tratamento pro joelho e o joelho melhorou. A base de infiltrações também, com o Joaquim Grava, e o joelho melhorou. Então, não me atrapalhava em nada, em treinar ou em jogar. Eu parei porque eu quis. Né? Então, eu fui um atleta profissional de futebol. Eu não fui um jogador de futebol. Você tem duas coisas totalmente diferentes. Uma é ser jogador de futebol. Jogador de futebol, todo mundo é. É. Sim. Todo mundo é. Até os caras da VAR são jogadores de futebol. Agora, eu quero ver ser um atleta profissional de futebol. Agora, sobre essa questão de balada, essa questão do elenco ser gostado à noite, essa coisa... Eu queria ter uma foto icônica sua num protesto da Mancha em Porto Alegre. Sim. E o Luan... Luan... Luan é o Messi. Ele tá no... Ali é o André Guerra, ex-presidente da Mancha. Você peitando os caras ali. O Luan me contou que a briga era por causa dele e você tomou as dores dele ali no momento. Como que foi? E eu queria saber... Porque depois, quando você parou, você foi na Mancha. Você tem um respeito dos caras absurdo. E eu queria saber como que foi essa briga e... Porque eu acho que você ganhou o respeito dos caras depois disso, né? A questão não é... Não é ganhar o respeito peitando assim, cara. A questão é... A questão é você ser homem ao ponto de os caras questionarem uma coisa e você ter uma explicação compatível ao questionamento deles, né? Porque, exatamente, isso aí é dentro do aeroporto em Porto Alegre. Só que antes começou aqui no CT, num sábado de manhã no treinamento. E eles estavam xingando o Luan, estavam protestando alguns torcedores contra o Luan. E aí, eles estavam na arquibancada e nós passando. E eu falei, pô, Paulo, deixa quieto, tá tranquilo. Porque eu nunca fui de confusão, né? Não, deixa quieto, tá tranquilo, não sei o quê, isso e aquilo. Então, beleza. Só que aí eu fui no carro pegar a minha mala pra tomar banho, me trocar e colocar o uniforme pra viagem. Tinha dois caras da Mancha, né? E aí, eles estavam me acusando de que eu tava indo pra Gandai. E essa época aí foi uma época ruim nossa. E nessa época aí, cara, eu falo pra você, eu sempre, é o que eu falo, eu fui um atleta profissional de futebol. Eu tinha respeito. Eu sabia que as coisas não estavam bem. Então, eu vivia do treino pra minha casa, da minha casa pro treino. E aí, esses dois integrantes, eles estavam me acusando de que eu estaria indo pra Gandai toda semana. Cara, e se tem uma coisa que eu não gosto, é o cara me acusar sem ter razão. O cara me acusar assim por acusar. Porra, é o que eu te falei. Eu fui um atleta, meu. Se a coisa não tá legal, eu fico em casa. E eu nunca desmereci, nunca desrespeitei o Palmeiras. Porque isso aí seria um desrespeito ao Palmeiras. Time ruim, time numa má fase. E eu me divertindo. Então, aí eu falei, aí houve um bate-boca. E foi onde começou tudo isso aí. Aí nós chegamos em Porto Alegre. Inclusive, esse menino aí de Boné Vermelho, ele era um dos que me acusaram lá no CT. Eles viajaram junto com o time, né? Não. Ou não haviam separado. Eles chegaram antes lá em Porto Alegre, não tinha a gente. Então, isso aí que eu tô falando pra ele. E eu falando pra ele, pô, meu. Você que tava lá no CT, você falou besteira. Você falou que eu tava indo pra Gandai. Onde que você me viu? Né? E aí tá o André também, que hoje é meu amigo. Tem o número, o telefone dele. A gente se fala, vira e mexe, a gente se fala. Então, eu acho que quando existem pessoas que realmente são pessoas, homens de verdade. E homens, eles não precisam brigar, eles não precisam sair na mão. Eles não precisam trocar soco com ninguém. Numa simples conversa, eles entram num acordo. Porque eles vão chegar num acordo e ver quem tá certo e quem tá errado. E mesmo se um tiver errado, o outro tem que ser homem pra assumir e falar. Porra, eu errei, te peço perdão. E isso é aquele ponto. Né? A grande virtude, principalmente a minha virtude, é quando eu tô errado, eu não tenho nenhum tipo de problema de sentar e falar. Meu, desculpa, foi mal. Mas uma das grandes virtudes que eu tenho, uma das poucas coisas que eu faço é errar. É errar por quê? Porque o que eu não faço, o que eu não quero pra mim, eu não faço com os outros. Entende? Então, se você, uma coisa que você não gosta, uma coisa que você não quer pra você, você não vai fazer pros outros, então é muito difícil você errar. Então, eu moro no mesmo lugar hoje lá em Caeiras, sou respeitado em Caeiras, sou respeitado onde eu vou, sou respeitado por qualquer torcedor que onde eu chego, ô Marco, puta, eu sou corintiano, sou são paulino, sou santista, eu sou não sei o quê, mas porra, eu gostava de você pelo teu respeito. Isso são as minhas atitudes que mostram e falam isso. Né? E eu tenho, meus amigos são os mesmos e eu falo pra eles, ó, meu, você é meu amigo pra caramba, eu gosto de vocês demais. Mas, eu não falho com você, então eu não, eu não, eu não, eu não, é, eu não admito que você fale comigo. Você falhando comigo, por que que você falhou comigo? Pô, eu sou tão teu amigo, cara, eu te ajudo em tudo, tô do teu lado, pra o que der e vier, como é que você pode, como é que você pode falhar pra um amigo desse? Um cara que você liga, tá sempre à sua disposição, ó, tô precisando disso, tá sempre ali com você, como é que você vai falhar com um cara desse? Não tem como, não tem como. Então, eu sou muito fiel, muito fiel aos meus amigos, muito fiel à minha família, eu gosto das coisas muito certas, muito corretas. É, muitas vezes eles falam, pô, Marcos, você é muito radical. Não, não sou radical, não sou radical, eu sou correto. Eu gosto das coisas certas, eu gosto das coisas onde a gente faça e a gente não precisa abaixar a cabeça pra ninguém. Né? Se alguém vir acusar você de alguma coisa, ele tem que provar, prove. Você vai provar que eu fiz isso. Entende? Então, essas coisas que eu levo pra minha vida e passo pros meus filhos. Você tem que ser uma pessoa do bem, uma pessoa boa que ande na linha, sem fazer mal a ninguém, sem fazer qualquer tipo de dano a ninguém. Pra que ninguém tenha que vir apontar o dedo na tua cara e falar, você fez isso, você é isso, você é aquilo. Então, é isso que eu passo, é isso que eu sou, é isso que o Marcos da Sessão é. Um cara fiel aos amigos, fiel à família, um cara correto, que jamais vai falhar por, de repente, falhar com você porque ele quer. Ele vai, de repente, falha. Muito dificilmente. Muito dificilmente. Ele vai falhar por um equívoco. Mas se ele tiver errado, ele vai te pedir desculpa. Esse é o Marcos da Sessão que todos conhecem, graças a Deus, são muitos amigos. Dentro e fora. E mesmo os que não me conhecem, chega, puta, mano, você é lá de Caieiras, né? Porra, só escuto coisa boa de você lá de Caieiras, que você é da hora. Ó, porra, sou amigo de fulano e o cara fala que você é sem palavras, que você é gente boa, que você é isso. Então, cara, não tem coisa melhor na nossa vida do que você chegar em qualquer lugar. Principalmente nos lugares onde você não conhece ninguém e a pessoa vir e falar, meu, eu conheço fulano, beltrano, ciclano, que é lá de tal lugar, assim, e fala que você é da hora, que você é gente boa, isso e aquilo. Então é isso que eu tento ser, parceiro. Não é à toa que ele é ídolo do Palmeiras por essas atitudes e pelo título também. E se nada der certo, você tem uma oratória, pode virar pastor, hein? Não, pastor não, mano. Tem um monte de pastor ladrão pra caramba. Coisa que eu não sou pastor. Cara, me falou, falou, acho que eu vou votar a marcação pra presidente, mano. Não, 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 caramba. Mas isso, mas é verdade, isso é o Marcos Assunção, cara, não tem um... Sim, sim, eu tô brincando. Cara, se você buscar o Marcos Assunção, aí se você buscar informações do Marcos Assunção com quem quer que seja, aí o Maurício faz, falo com ele sempre, sou padrinho de casamento dele e, enfim... Ele ia vir aqui essa semana, teve uma intoxicação alimentar, mas ele tá pra vir. Ei, Jagun, você tá de brincadeira, hein, mano? Tá Nutella mesmo, Jagun, você dava a cabeçada na parede e agora tá aí, pô, a intoxicação, tá de brincadeira, pô. Agora, lá dentro, você como jogador do Palmeiras, o jogador tem respeito pela organizada porque é uma relação muito tênue, né? É uma linha, os caras incentivam, viajam e, cara, eles fazem a diferença mesmo, não tem como falar, a gente foi pra Montevidéu, a mancha carregou o Palmeiras, os caras tiveram uma importância absurda, mas quando dá merda, os caras cobram pesado também e... Mas é aquilo que eu falei, o time grande, cara, o time grande, o cara pra jogar no time grande tem que estar acostumado a isso. Mas você acha que... É válido ou é correto invasão, invadiu o CT, ameaçar... Não, não é correto, não é correto. Aí, isso não. Passa do limite. Passa do limite, passa do limite. Tipo, pichar, xingar a mãe do jogador lá... Sabe por quê, cara? Porque é o seguinte, eu penso assim, cada um tem a sua profissão, o jogador de futebol ele tem a profissão dele que é um atleta, certo? O cara tá lá no CT, ele tá trabalhando, independente de... de tá jogando. Ele tá trabalhando, ele tá num... no seu... No seu escritório ali, né? No seu ambiente de trabalho. Né? Então, é... Imagine você tá lá no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, entra o cara aqui na porta que você tá trabalhando, o cara começa a te xingar. Do nada. Ah, você não tá fazendo, você não tá... Porra, não tá falando direito, não tá perguntando direito, tá... Tá uma bosta esse podcast aqui, caramba, quatro, isso aqui. Porque o cara tem direito de protestar, sim, na hora do jogo ele vai lá e protesta. Uma coisa que eu acho super válido, eu acho que todo time deveria ter, cara, e eu... Eu estudei muito pra ser... Eu estudei pra ser diretor de futebol, fiz vários cursos aí de gestão. Uma coisa que eu faria, que seria muito válido na minha gestão, se um dia eu estivesse num clube de futebol, é ter sempre uma reunião com alguns integrantes da organizada. Isso você acha válido? Isso eu acho muito válido. Você aproximar do jogador. Aproximar do jogador. Pega quatro, cinco, seis jogadores líderes ali. Ó, vamos pegar quatro, cinco, seis líderes da torcida organizada, da maior torcida do clube. Vamos sentar, vamos se reunir. Isso, não tô falando num momento ruim, não. Tô falando no começo de temporada. Correto? Porque aí, você num começo de temporada, você já conversando e deixando tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Ó, rapaziada, a gente tem que tá junto. Independente do que acontecer, se tiver algum tipo de problema, a gente volta a nos reunir. Mas, ter essas reuniões, justamente pra não ter esses problemas de invasão de campo, porque, queira ou não queira, os líderes da torcida, se eles falam não, é não. Sim. Acabou. E se você tem conversado aqui com jogadores, você tem um ambiente, não digo de amizade, que de repente você não é amigo do cara, mas conhecido, você tem esse respeito entre as partes, é muito difícil que isso aconteça. Então, acho que isso é muito vale num começo de temporada, no meio da temporada, num começo de campeonato, tem essa reunião com cinco, seis líderes, com cinco, seis jogadores, pra que os caras saibam os objetivos e saibam o objetivo do clube, o objetivo dos jogadores e conheçam e passem a conhecer os jogadores. Isso é muito válido, conversar com... Porra, mano, por que não? Por que não? Por que só, na hora que acontece alguma merda, que tem invasão, que tem um sei o quê, aí os caras, não, vamos conversar com os caras. Não, você tem que conversar quando as coisas estão bem. Pra que esse ambiente continue bem? Porque num ambiente desfavorável, se você não fez esse ambiente favorável naquele momento bom, num ambiente desfavorável, por mais que tenha conversa, mas vão sair dali e vão falar, ah, esses porra, não sei o quê, isso aqui, queira ou não queira, isso é das duas partes. Se hoje eu tenho o André, eu tenho alguns amigos na mancha, de tipo, falar no telefone ou na rede social, um direct e tal, é porque eu tive esse respeito deles e que a gente conversou, eu coloquei as minhas ideias, ele colocara as ideias deles e a gente entrou num senso, num bom senso, num acordo e a gente viu que olho no olho é que a gente consegue resolver as coisas, não através de briga, através... Viálogo é o... Até porque, imagina, né, pai de família, somos todos pais de família, cara. Já passou essa época de moleque, moleque, você saia na mão, brigava pra cacete, isso aqui, porra, depois de velho, fica brigando, não tem porquê, então, esse problema que eu tive, cara, foi sanado, foi resolvido, hoje, hoje eu tenho convite de na mancha, como já fui na mancha, fui muito bem recebido, certo? Inclusive o André, meu filho, pô, Marcos, tem que trazer o Brian aqui e colocar ele aqui no meio, deixa ele torcer um dia, vamos vir aqui no meio. Então, pode ter certeza que um dia eu vou chegar pra ele, vamos lá, vamos lá, vamos lá na torcida, eu vou estar junto. Nossa, imagina. Eu vou estar junto, não, vamos estar lá na mancha, vamos torcer pro Palmeiras lá no meio da mancha, pra você ver como é que, não é só o camaradinho, a torcida, não. Vamos lá, pra você ver como é que funciona. Então, já fui, já tive esse convite de levar meu filho, o André já mandou várias coisas da mancha lá pra ele, o cara é uma coisa... Então, ou seja, isso é respeito, isso é o cara olhar assim e falar, porra, mano, aquele cara é um cara correto, aquele cara é um cara que se eu precisar dele, como o André já precisou, mesmo eu fora do Palmeiras, me ligou, Marcos, estamos precisando disso, mano, que aí, na sua época como é que funcionava, o que você acha que a gente tem que fazer, vamos fazer, dá pra você ligar pra alguém lá dentro, pra gente ter essa reunião. Então, cara, mesmo depois deu fora do Palmeiras. Então, é isso, a gratidão que eu tenho pelo Clube Palmeiras, pela torcida do Palmeiras e também pela mancha é muito grande, porque, cara, onde eu vou, os caras me idolatram, cara, e não tem coisa mais gostosa, mais gratificante do que isso. Legal, e você tava falando que você estudou, se preparou pra ser diretor, você tá com planos na cabeça de ser um diretor de futebol recente, daqui a pouco, ou é um projeto pro futuro, e emendando, você quer ser mais uma pegada Edu Daracena, assim, mais campo, ou mais pegada Alexandre Matos, vamos pro mercado, vamos ser, vamos buscar jogadores? É assim, eu estudei pra ser executivo de futebol, o último curso que eu fiz foi executivo de futebol da CBF. Então, pra você ser um executivo hoje, o Daracena, no Palmeiras, ele era campo, hoje ele é no Santos. Hoje é executivo, sim. Inclusive, o curso que eu fiz de gestão do executivo, a primeira turma de executivo do futebol da CBF, o Edu Daracena tava também. Ah, tá legal. Eu, o Edu Daracena, Juan, Fabinho, que era um volante do Flamengo, David, então tínhamos esses ex-jogadores se preparando, e o Edu Daracena era um dos que fizeram esse curso também. Então, ou seja, é isso que eu quero. Eu quero estar com o presidente do lado, estar com o treinador reunido, formação de equipe, sentar com o treinador aí, o que você acha? O presidente, o negócio é o seguinte, o treinador quer isso, isso e isso, vamos buscar o que tem de melhor no mercado, claro, financeiramente, time bom, time bom financeiramente, se não dá dinheiro, não vai contratar quem? Sem dinheiro, não vai contratar nada. Você chegou a trabalhar na Alga Santa recentemente? Sim, em 2019, experiência boa, foi legal, foi meu primeiro clube, mas é o que eu falo, cara, eu não quero ficar batendo de porta em porta pra... Ah, eu quero... É um projeto, né? Não. Convite tem que vir, né? Eu quero ser convidado, eu quero que as pessoas queiram que eu esteja no negócio. Sim. É muito diferente você estar na sua casa e receber um convite do que você ir na casa do cara e se convidar. Com certeza. É muito, são duas coisas totalmente diferentes, né? Porque de repente, você tá indo lá, de repente o dono da casa pode querer, mas de repente o filho não, a esposa não, entende? O cachorro não. Sim. Então, ou seja, é diferente. Então, eu tô em casa, eu tenho meus projetos, tenho meu podcast, tenho meu canal do YouTube que o Gordinho me deixa em paz, gravando. Tenho as minhas coisas fora do futebol. Mas nada me impede de que se pintar um convite pra ser, nada me impede de aceitar. Tá aberto a propostas, então. Pra caralho. Imagina o Marcos Assunção lá. Nossa. Não, aí ele ia ter que dividir cargo no Palmeiras, né? Porque ele ia ter que ser um preparador de batida de falta, né? Ia ter que ensinar os caras a bater falta. Cara, mas é assim, ó. A primeira coisa é aumentar o nível da barreira, ó. Veja bem, mas isso aí é uma coisa que, cara, desde alguns anos atrás eu já falei isso. Os grandes batedores de faltas, eles vêm da base. Você tem que treinar isso na base. Você não tem que... A hora que chega no profissional, o cara já tá, já é um cara formado. Se ele não aprendeu na base, vai ser muito difícil. Vai ser, não muito difícil, sim, mais difícil ele aprender no profissional. Porque ele não vai querer aprender. Ele já é um jogador formado. Vai aprender? Ah, vai tá lá um cara pra te treinar, vai ter... Ah, vai se... Eu tenho um... Pra me ensinar? Pra me ensinar. Você tem que ensinar o molecada da base. Sabe? E eu já propus isso pro Palmeiras. Porra, vocês gostariam. Na base. Na base. Ah, é? Porra! Eu já fiz isso. Quando o Zé tava lá, eu falei, Zé, chega lá, fala. Pergunta se eles querem fazer um... Vamos fazer um projeto legal. Melhor professor que o Marcos Assunção é sinistro, hein? Vamos fazer um projeto legal pra eu treinar na base, treinar falta, cara. E aí não rolou, não deu certo, não falei mais com o Zé também. Não falei mais com o Zé nesse sentido, né? O Zé é meu amigão, falo com ele sempre. É o que eu falei. Então, graças a Deus, sou muito feliz pelos amigos que eu fiz na bola e fora, cara. E onde eu vejo, assim, grandes ídolos do Brasil, eu sempre sou muito bem recebido. Sempre sou muito bem relacionado com todos eles. Então, é muito gratificante ter isso. Outro dia eu tava com... Eu tava no lugar, tava o Edmundo e o Luizão, cara, pô. Futebol, futebol, tem cara de futebol isso aí, hein? E aí... Não, mas não, não foi, eu não jogo futebol, eu não sei nem jogar isso, mano. De verdade. Ah, mas você bate bem, tem um bom domínio, mas não é a mesma coisa. Imagina o saque do menino. É outro esporte. E aí, cara, fazia um tempo, o Luizão eu vejo mais, aí fazia um tempo que eu não vinha Edmundo, cara, o cara vem te dar um abraço, fala, pá, sou seu fã, porra, tá maluco? Você é meu fã? Eu sou teu fã, maluco? Tá doido? Então, essa amizade, essa amizade que a gente tem, essa amizade que a gente fez... É o que fica, né? É o que fica. Claro, se você é um cara vagabundo, um cara que só faz mal pros outros, não seria assim. Não seria desse jeito, então não tem coisa mais gratificante você ver grandes ídolos dos times, né, onde passaram, o cara vem te dar um abraço, você vê que esse abraço é verdadeiro, sabe, essa conversa é verdadeira, uma conversa boa, né, e não tem coisa melhor. Eu queria te fazer uma pergunta, porque eu falei com um cara chamado Fábio Finelli, e ele te elogiou demais, falou que, cara, você era um cara muito verdadeiro, que tratava desde do porteiro até o presidente com muita humanidade. Eu lembro que em 2012 você chamou uma coletiva no CT pra desmentir a informação do Perrone, acho que era sobre o... que você estaria afim de jogar no São Paulo, né? Eu lembro que também teve assédio no Corinthians. Tiveram assédio dos dois mesmo, em você, na época do Palmeiras? Não, não teve assédio, né? Teve uma ligação do Corinthians, mas do São Paulo, essa informação desse jornalista, né, que aí ele tava querendo... Plantar alguma coisa. Fazer um ambiente ruim no clube, né? E ele plantou, na verdade, ele plantou, porque ele falou isso, ele plantou. Ele jogou lá. Jogou lá e os caras pegaram. E dizendo que eu, por trás do Palmeiras, estaria negociando com o São Paulo. Isso nunca existiu. Então, como eu te falei, eu sou um cara muito correto, sou um cara muito sério. E isso seria uma traição com o Palmeiras. Imagina, eu tô aqui com vocês, né, trabalhando pra vocês, mas saindo daqui eu tô negociando com o outro, mano. Não, aí não. Aí eu tive que, sim, reunir a imprensa e falar que isso não era verdade. Inclusive, chamei até o jornalista, na época, que era um mau jornalista, de dar essa informação, que ele era mentiroso e essas coisas todas, porque realmente ele foi um cara mentiroso, de que eu não tava negociando com ninguém, né? Não conhecia ninguém no São Paulo e ninguém no São Paulo tinha me ligado pra que pudéssemos iniciar uma conversa. Isso foi totalmente inverídica, em verdade, isso aí que ele plantou e jogou na imprensa, né? E sobre o Corinthians, sim, tive, teve pessoas que me ligaram do Corinthians, mas eu não aceitei, eu tava muito bem no Palmeiras, gosto, gostava do Palmeiras. Proposta pra ganhar mais, porque provavelmente o Corinthians tinha muito mais grana naquela época. Tava ganhando tudo ainda. Sim, mas é uma coisa que eu deixo muito clara aqui, cara. Ainda tem gente que... De palavra. Não, 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 eu sou de palavra. Eu, se eu te falo uma coisa aqui, ó, essa garrafa é verde e eu vou ficar com essa garrafa pra mim até o resto da minha vida. Pode vir esse copo com água, que é transparente, que é a melhor água, caramba, quatro, isso, aquilo. Meu amigo, essa garrafa, eu falei que eu ia ficar com essa o resto da vida, ela vai ficar comigo o resto da vida. Essa água, ah, essa água vale milhões, vale isso, aquilo. Não, mas eu quero essa. Falou, tá falado, né? Falei, tá falado. Eu sou aquele cara, a moda antiga de que a palavra vale mais do que qualquer papel assinado, cara. Eu acho que eu sou da época do meu pai, dos meus avós. Meu pai era assim, meu pai falava e cumpria. Eu posso falar uma coisa pra você, porra, posso tá passando a dificuldade, posso... Me dá tempo, mas eu vou conseguir fazer. Eu vou conseguir cumprir aquilo que eu falei pra você. Então, às vezes, hoje, ainda me chateia, me chateia muito, ainda receber algumas mensagens de torcedores, ok, torcedores que se dizem palmeirense, torcedores que se dizem fanáticos pelo Palmeiras, mas não sabem da história do Palmeiras. Não sabem das coisas que acontecem no Palmeiras. E muitas vezes ainda é chamado, ser chamado de mercenário. Ou foi embora porque o Palmeiras caiu pra segunda divisão, você deixou, foi jogar no Sardinhas, foi ganhar mais no Santos. Cara, eu fui embora porque me mandaram embora. Eu ia te perguntar isso. Cara, fui embora porque me mandaram embora. Você queria disputar a Libertadores em 2013, né? Não, eu não queria disputar a Libertadores, eu queria disputar a Série B. Eu queria estar no Palmeiras, independente do que fosse disputar. Por que você acha que você foi mandado embora? Porque, segundo o meu presidente, viria jogadores melhores que eu. Quem que veio depois de você? Souza e Ayrton. Ah, não dá, né? Souza, o Ruivo e Ayrton. Souza, o Ruivo voltou, né? E Ayrton quem é? Outra posição, lateral direito. Mas é... Que, aliás, fez o gol na final. Depois vem o Charles, depois vem outros caras, mas... Mas nem graça a sua chuteira, pelo amor de Deus. É assim, melhor... Não digo melhor na posição, o melhor que eu digo em cobrança de falta. Ah, não, aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira. Eu tive que ouvir isso. Eu tive que ouvir isso, cara. Ah, é brincadeira. Sabe, eu tive que ouvir isso. Você encerraria a sua carreira no Palmeiras. Era o Tironi, né? Era o Tironi? Cara, eu tava ali, eu sempre dei a desejar de que eu queria e encerraria a minha carreira no Palmeiras, mas são duas coisas, são duas coisas totalmente diferentes. Uma, eu era funcionário do clube, não era o dono do clube. Sabe? Ou seja, você ser funcionário é uma coisa, você é dono é outra. Você como dono, você não sai, você não se demite. Você sendo funcionário, você é demitido. E eu fui. Do jeito que eu tô aqui, num domingo à tarde, eu almoçando com meus dois filhos, meu telefone toca, meu empresário falando, ó, amando do Tironi, o César Sampaio me ligou falando que a partir de amanhã você não precisa mais ir no clube. E eu já estava uma semana sem contrato e indo no clube todos os dias. Isso demonstrava a minha vontade de querer ficar no clube, porque eu tava sem contrato e estava indo no clube todo dia. Ou seja, a partir do momento que eu tô sem contrato, se eu não quero ficar no clube, eu nem lá apareço. Mas eu estava indo no clube todos os dias. Eu fiquei uma semana sem contrato. Marcos, mas é ruim pra você ir no clube. Não interessa, aqui é minha casa, eu vou ir. E ia no clube todos os dias. E amando do Tironi... Mas você não ficou chateado com o Sampaio por isso, né? Porque o Sampaio só cumpriu ordem. É o que eu tô falando, o Sampaio é meu amigo. Sampaio é meu amigo. O Sampaio é meu amigo pessoal. Se eu pegar aqui o telefone e ligar pra ele, ele me atende na hora. Sabe o quê? Ou seja, eu, que era o senhor executivo de futebol, acima do executivo tem o presidente. Quem manda é o presidente. Mas você vê como o Palmeiras era uma bagunça. Porque no outro ano entrou o Nobre. Era o último ano do Tironi. Não, o Tironi tava saindo. Só que você não sabe. Era capaz do Nobre e do Bruno Oral te quererem. Não, mas aí depois... Só que ele tá dando uma decisão pra outra gestão. Então, mas aí depois, o que eu fiquei mais impressionado foi que depois que eu saí do Palmeiras e já estava outro presidente, o Tironi me chamou no escritório dele, cara. Me chamou no escritório dele e o Marcos Vincario nem sabia pra que era. Chegou lá e ele falou, não, eu te chamei aqui pra... Eu vou ligar aqui pro Galiotti, que era o vice-presidente, pra ele te contratar de novo. Nossa! Mas que porra é essa? Não dá pra entender. Tironi, você me chamou aqui pra isso? Pô, você era o presidente e você não renovou meu contrato. Agora você vai ligar pro outro vice-presidente pra me contratar? Não, mas você é um excelente profissional, isso e aquilo. Eu falei, porra, mas eu sou um excelente profissional porque você não renovou meu contrato, cara. Sabe, então... Ele alegou o quê quando você falou isso? Não, não, mas eu vou tentar. Ah, então se embadanou todo. E aí, o que eu fico triste e chateado é que muitas pessoas acham que são palmeirenses de verdade, mas não sabem realmente o que aconteceu. E eles falam, ah, você foi mercenário, você deixou Palmeiras da Série B pra ir pro Santos. Ah, que você não quer, você deixou não sei o quê, isso aqui. E, cara, mais amor que eu tenho pelo Palmeiras, que eu demonstro e falo todo lugar onde eu vou, como é que você tem um amor por uma parada e você deixa aquele negócio? Isso aqui é masoquismo? Pô, não, eu te amo, te amo, mas eu vou te deixar. Te amo, mas eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir pra outro time. Não, você fica aí, eu quero distância. Eu te amo, mas eu quero distância de você. Pô, não tem como. Não tem como isso, sabe? Então, diante desse podcast, diante de tantas pessoas que seguem o seu podcast e de repente tenham alguma que mande mensagem pro Marcos Assunção falando isso, de que fui embora porque fui pra Série B, fui embora porque eu queria jogar no Santos, fui embora porque ganhei mais dinheiro, fui ganhar mais dinheiro, outra mentira, sabe? Que eu fui pro Santos ganhando menos. Ou seja, é aquilo que eu te falei, o cara que tem personalidade, o cara que tem hombridade, o cara que tem caráter e o cara que não precisa de nenhum papel, a palavra dele vale mais, cara. É, não tem, não tem, não tem como. No entanto que, depois que eu fui, depois que aconteceu tudo isso, é, reuni a imprensa pra falar que eu tava saindo do Palmeiras, depois da minha reunião na imprensa, logo o meu telefone tocou. Ali, no mesmo lugar, depois que acabou a minha roda de imprensa, o telefone tocou que era o presidente do Santos, ok? Desci pra Santos no outro dia à noite, aí quando eu voltei, acho que o Tironi ficou sabendo que eu tinha acertado com o Santos. Ó, só quero que você saiba que as portas do Palmeiras tá abertas pra você. Pelo amor de Deus, é palhaçada isso aí, né? Tipo, tipo... Esse era o Palmeiras de uns anos atrás. Aí, aí, aí eu falei, aí eu falei, Tironi, me desculpa, mas você tem que ter falado isso pra mim antes, porque agora eu já desci em Santos, já dei a minha... Não assinei nada, mas já dei a minha palavra pro presidente que eu ia jogar no Santos. Ou seja, então eu quero que essas pessoas que vira e mexe, mandem algum recadinho ali no Instagram, vamos falar do Instagram, deixem algum comentário ali de que eu era mercenário, que eu fui ganhando mais no Santos, que eu quis sair... Não, não, não. Eu fui despedido do Palmeiras. Não, não tenho nenhuma mágoa do Palmeiras. A mensagem vai chegar pra quem precisa. Antes, muito diferente disso, amo o Palmeiras, adoro o Palmeiras e gostaria, sim, ter continuado no Palmeiras, sim, mas a nossa vida, ela é feita de escolhas, né? De repente, a escolha do presidente naquele momento foi outra e aí eu tive que realmente sair. Não teve como eu chegar pra ele e falar, ó, eu vou ficar e senão eu vou ficar assim mesmo assim. Não, não, a partir de amanhã você não precisa mais ir no clube. Você não tem... não queremos mais você ir no clube. Assim que foi minha saída. Ó, você vai lá, pega suas coisas e pode ir embora. Tipo, vaza. Vaza que você tá fazendo hora extra aqui, então... É, agora... Não tem como, cara. Depois dessa entrevista aqui no Pod Pouco, todos os palmeirenses vão saber a verdade, os caras que vão encher seu saco vão pedir desculpa, vão parar de mandar mensagem. E eu, escutando todos esses relatos, o Palmeiras era uma bagunça, né? Eles pediam conselhos pra você, pra contratar jogador... Não, pra contratar treinador, jogador não. Ah, jogador não, treinador também, que seja. Piorou, eu acho, né? Então, hoje, mudou muito o clube, né? Eu acho que você... Como que você vê o clube? Muito mais estruturado? A organização? Qual que é a maior diferença do clube hoje e qual a da sua época? Tudo. Tudo? Tudo, cara. Tudo. Na época não tinha nada. Na época tinha lá o treinador, tinha diretoria e tal, né? Muito respeito com as pessoas. A gente fala diretoria, mas não é só o presidente, não é só o diretor que tá lá. Lá tem as pessoas que trabalham, né? Fineri, era um cara gigante. Fineri, Léo, Letra, Janaína, tinha uma galerinha boa que trabalhava muito bem lá. Então, a gente tem que ter respeito também pelas pessoas, pelas seguranças, pelas pessoas que tratavam o campo, que tratavam o campo, pelas cozinheiras. Então, ou seja, o clube de futebol não é só o jogador, treinador e a diretoria. O clube de futebol são, digamos assim, centenas de pessoas que trabalham no clube. Como que você vê o Abel Ferreira chegando de Portugal e reunindo todo mundo? Ele é um cara que conseguiu fazer isso, né? Ele valoriza desde o... Mas ele já chegou num momento bom no Palmeiras, né? Sim, com certeza. Chegou num Palmeiras já estruturado, né? Como você vê o trabalho dele? Muito bom. Um trabalho vitorioso. Eu acho que ele peca um pouquinho no seu temperamento. Ele peca um pouquinho nisso aí, mas como profissional, como ser humano, ele parece... Eu não conheço pessoalmente, mas parece ser uma pessoa muito boa. Como profissional, não tenho o que discutir. O melhor treinador do Brasil... Com sobras. Disparado. Por tudo que ele vem conquistando, pelo trabalho que ele vem realizando. É o que eu falo. Algumas... Algumas coisinhas que... Alguns defeitos... Cara humano também, né? Ninguém é perfeito, né? Alguns defeitos que, de repente, ele pode... Não digo tirar completamente, mas dá um... Dá uma... Dentro de campo, principalmente, né? Dá uma freada. Dá uma freada, porque muitas vezes... Muitas vezes, é... Esse nervosismo dele... Ele, de repente, pode passar para o jogador. Transmite, né? Transmite para o jogador. Então, se você tem um cara... Ok, que te dá... Que te dá instrução, tal, isso, aquilo. Fique bravo em alguns momentos e não o tempo todo. Já ajuda bastante. Quem era assim? Era o Anselmo. Anselmo era o preparador físico na minha época. Anselmo é o esbrage. Meu, ele era o tempo todo. Maurício Ramos que brigava com ele. Ele ficava o tempo todo gritando, gritando, gritando. Tinha jogos que eu falava... Seu amor, que porra é? E a hora que... Você ouvia mais a voz dele do que a do Filipão. Cara, não sei o que. Ele dava soco no banco. Chegava jogos que eu falava... Meu, tá acontecendo. Calma, você fazendo isso aí, você vai deixar os caras mais nervosos ainda. Olha a situação que a gente tá... Pô, você tem que dar... Vocês de fora, vocês tem que estar tranquilos e deixar nós lá tranquilos. Porque quem tá correndo, a gente, quem tá tomando chapéu, caneta, correndo... Somos nós. Vocês estão aí sentadinhos de boa, quietinho. Vocês tem que passar tranquilidade pra gente. Né? E muitas vezes, muitas vezes isso não acontecia. Então, isso prejudicava alguns jogadores. Então, você passando... Você como comandante... Passando isso pros seus comandados, fica muito mais fácil. Bacana. E eu queria perguntar pra você o que você tá achando dessa desvalorização dos treinadores brasileiros. Hoje... Muito ruim. É moda contratar gringo. Principalmente português. Dos 20 clubes da Série A... Culpa do Abel e do Jesus, né? Dos 20 clubes da Série A, 9 tem estrangeiros. Acho que é o recorde da história do futebol brasileiro. E lá fora? Tem quantos brasileiros? Nenhum, praticamente. E você, como tem uma carreira internacional e nacional, eu queria fazer duas perguntas. Por que você acha que os treinadores gringos estão bem mais valorizados que os brasileiros aqui no Brasil? E qual que é a maior diferença do treinador brasileiro pro gringo? Claro que cada país é de um jeito, mas generalizando. Assim, é... Coloca um gringo com um time ruim. Mas você vai ver a diferença. Porque não adianta... Se você colocar um brasileiro com um time bom que te dê um clube Palmeiras, um Flamengo, um cara bom de verdade, o brasileiro vai ganhar também tudo que tá ganhando. O Abel, tudo que ganhou o Jorge Jesus e essas coisas todas. Né? O que que tem o europeu que de repente ele trouxe pro Brasil? A intensidade do futebol europeu. É. Essa é a única coisa que eu acho e tenho certeza, não acho, tenho certeza, que o treinador e sua comissão técnica trouxe para o Brasil. A intensidade do futebol brasileiro. É aquela marcação o tempo todo. Aplicação tática. É aquela aplicação tática. É você perder a bola se já correr pra roubar. E essas coisas todas que o brasileiro não tinha. Não gosta, né? Não tem. O sem bola é mais diferenciado, então. A criação... É isso aí. O que tem muito na Europa é isso. A hora que você perde a bola, você já tem que logo correr pra recuperar. E você tá com a bola o tempo todo. E antes no brasileiro, você não via isso no brasileiro. Mas se eu perdia a bola, o cara já virava as costas, deixa os caras lá com a bola. Não. O europeu não. O europeu você perde a bola, você já tem que roubar. Eu sinto que o trabalho físico é diferente também. Mas é o que eu tô falando. A partir do momento que você tem uma intensidade no jogo, você vai ter que trabalhar mais a parte física. Pra você aguentar isso. Porque quando você tá com a bola, você ataca, mas quando você perde a bola, você tem que logo correr pra roubar. Sabe? Isso dificulta muito pro adversário e facilita muito pro seu time. Porque você vai tá com a bola sempre. Você vai tá com a bola, o adversário vai tá correndo atrás pra roubar. Beleza? O adversário roubou, você já dá aquela pressão pra você roubar e ficar com a bola de novo. Porque você, com a bola, você corre menos do que você estando sem a bola. Né? Então isso é uma grande virtude do europeu que esses treinadores europeus estão vindo, estrangeiros estão vindo pro Brasil, principalmente os europeus. Né? Os Jorge Jesus, que é Portugal. E Portugal tem uma intensidade de jogo muito forte, muito grande. Né? Eu joguei, na Espanha, joguei contra times portugueses e a intensidade é muito grande. Né? Então você tem a intensidade e você tem bons jogadores, você junta a técnica com essa intensidade da Flamengo e da Palmeiras. É o que acontecia e continua acontecendo no Flamengo. O Flamengo não deixa de ser um time bom. O Flamengo é um time... É top. Top. Eu acho que é Flamengo, Atlético e Palmeiras são os tops. É top 3, né? E aí você vê a intensidade que o Palmeiras joga hoje. Né? Então você vê que o Palmeiras perdeu a bola e tá roubando. Pegou a bola, já sai, é muita velocidade. Não tem aquele negócio cadenciado, roubou. Não, não. Já tem Rony, já tem Dudu, já tem correria o tempo todo. Sabe? Então é isso que o treinador... Isso que diferencia o treinador europeu ou estrangeiro do brasileiro. E digo mais, viu? Treinador europeu. Porque o treinador estrangeiro pode ser daqui. Os que vieram daqui. E não deram certo. Muitos vieram e não deram certo. Beneferano. Muitos vieram e não deram certo. A maioria não deu certo. A maioria não deu certo. Sim. É que são treinadores sul-americanos. E não deram certo. Por mais que dão certo nos seus países, mas chega aqui no Brasil, os únicos que deram certo é o Jorge Jesus, que deram muito certo. E o Abel, muito certo. Porque o resto... O Sampaoli dá pra colocar, porque ele pegou um segundo lugar com o Santos, com o time não tão bom. Então, mas então... Mas não é igual o Jesus e o Abel. Exatamente. Mas o Sampaoli é aquela loucura. Vai com tudo. Então os jogadores, tipo, pô, vamos ganhar o jogo, porque senão não vestiaram e estamos mortos. Sim. Então, ou seja, em termos de intensidade, de técnica, qualidade técnica, essas coisas, são Jesus e o Abel, a gente, são um exemplo pro nosso futebol. Assunça, a gente quer que você escale os 11 melhores que você jogou. Jogo no Palmeiras. Você acha que você consegue? Agora, assim, de bate-pronto? Ou é muito difícil? Ah, não é difícil, né? Eu sei todos os jogadores que eu joguei... Vamos lá, vai, vamos ajudar, então. Não, Marcão. Melhor lateral direito. Cicinho. Eu fico com... Arthur? Arthur. Eu fico com... Mais que o Cicinho? Bom, nós estamos falando, sim, porque o Arthur que jogou na final da Copa do Brasil. Dupla de zaga ali. Maurício e Thiago. Ah, Maurício e Thiago. Boa. Maurício e Thiago. Eu joguei Juninho. É, meu, eu vou ficar... O Bargão Susson só jogou com o craque. Aí você vai escalando o Palmeiras. Então, mas se você for duro no coração, você falou... Não, mas foram importantes, mano. Mas você falou. Mas então, o time que eu vou escalar é o time que foi importante naquela época, que foi o time campeão. Vamos lá, ali, ó, na volância. Aí do seu lado. Quem que tava do seu lado ali? Márcio, Henrique e o João. Esse é o trio. É. É defensivo, hein? É, Valdívia e Barcos. Não, mas faltou um. Faltou um, faltou um, faltou um. Ó, nós estamos com três. Márcio, Henrique e João. Ah, e ele? Ah, é verdade. Ah, é verdade. Quatro volantes. Quatro volantes. Mas foi o time que foi campeão da Copa do Brasil. Faltou um Betinho só aí. É, parceiro, Luan é parceiro. Então, mas então, é, o Luan é parceirão meu, meu amigaço mesmo. Mas a pergunta é, quando tá no meu podcast, eu me incluo? Sim, claro. Ou eu fico fora? Você inclui, sim. Você inclui, claro. Porque na final da Copa, na final da Copa do Brasil, jogou lá o Daniel Carvalho, jogou o Betinho, jogou. Então, eu acho que é o seguinte, cara, esses 11 aí é muito difícil porque eu olho pelo momento que o Palmeiras vivia, eu olho pelo momento que nós tivemos nessa Copa do Brasil e todos, todos se dedicaram muito, né? A gente falou do Luan, e o Luan estava machucado, entrou e se arrebentou de novo. O Luan, sem bola, ele era um dos atacantes que marcava demais. Tomava ele por isso. Ele era, ele podia jogar de lateral esquerdo se quiser, porque ele fazia o ida e volta sem parar que nem um louco, e dava bicuda na bunda de gambá ainda. E aí, cara, e aí eu coloco todos, cara, porque foram importantes demais nessa conquista. A gente não pode colocar só os 11, porque nessa conquista foram todos importantes, todos tiveram aí sua parcela de importância. Então, eu não fico com os 11 que eu joguei no Palmeiras, eu fico sim com o elenco que ganhamos a Copa do Brasil em 2012, que foram todos os jogadores importantes. Bruno, Bruno pegou pra cacete na final, velho. É isso aí, o Marcos já não estava mais jogando. Mas já que vai ter que escalar 11, só 11, então o do Assunção foi Marcos, Arthur, Maurício Ramos, Thiago Heleno, Juninho, Henrique, João Vitor, Assunção e Marcio Araújo, Valdívia e Felipão de treinador. Felipão de treinador. A gente está com o tempo meio corrido aqui, eu queria fazer algumas perguntas aos nossos apoiadores do nosso canal. Daurelo. Todo mundo te chamando de ídolo, te agradecendo por tudo que você fez pelo Palmeiras. O Renan Previato, ele te pergunta, você tinha noção da sua importância pro elenco, principalmente pela bola parada? Sim, sim, porque decidíamos jogos com essa bola parada. Já era estratégia do time, né? Era estratégia do time, sim. O Renan Pereira... Não só de falta, né? Mas como bola parada, faltas laterais, escanteio, essas coisas todas. O escanteio ficava assim na bancada, é a Assunção? É, mas por quê? Mas porque tinha o Maurício Ramos e o Thiago Heleno e o Henrique que iam muito bem na bola parada. Tem um gol do Maurício, tava no Paquimbo, você cruza o escanteio e faz o gol e você assuncia o carro. É, é isso aí. O viado nem dividiu comigo. O Renan Pereira pergunta aqui, por que hoje temos menos gol de falta e quem é o melhor batedor de falta do Brasil? Não temos gol de falta e não temos o melhor batedor do Brasil. Tem que escolher um que... Não, tem que escolher, é melhor nem escolher. Melhor nem escolher, né? Então vai. Arrasca aí, tem um que eu acho que bate bem, mas especialista, né? É o que você fala. Não tem especialista, né? Especialista é difícil. O Vitor Comanete pergunta, o que você faria de diferente no final da sua passagem pelo Palmeiras? Nada. Não faria nada diferente, cara. Porque o final da minha passagem foi o que eu disse, não dependeu de mim. Não fui eu que quis sair, sim, me mandaram embora. Entende? Se de repente eu, o grande culpado fosse eu de ter saído do Palmeiras, de repente eu estaria aqui, beleza. Não, eu gostaria de ficar porque isso e aquilo. Não, mas não dependeu do Marcos Assunção. Não dependeu... Infelizmente não dependia do Marcos Assunção e sim de outras pessoas. Então, eu não pude fazer nada, no entanto que, né? Através de uma mensagem, ó, passa lá perto das suas coisas e não precisa ir mais no clube. Então, é isso. A Carol Rastelli, outra apoiadora nossa, ela pergunta, você vê uma desvalorização das cobranças de falta no futebol hoje em dia? A questão não é desvalorização, a questão é não ter caras que querem ser grandes cobradores de faltas. Tem uma diferença muito grande. A partir do momento que você quer ser um grande batedor de falta, você tem um dom e isso, aquilo, você trabalha pra que seja feita essa sua vontade de querer ser um grande batedor de falta. Agora, se você não quer... Bom, vocês estão aqui com o podcast de vocês. Se vocês não quiserem, vocês não fariam. Sim. Não, eu até tenho uma curiosidade. É claro, como batedor de falta, você era um dos... talvez um dos melhores da história. Mas pênalti não era tanta a sua especialidade. Não gostava. Se você vê os grandes batedores de falta, eles não gostam de bater pênalti. Então, é porque, teoricamente, o pênalti é mais fácil que a falta. Mas não tem a barreira, pô. Ah, com o futebol. É porque você tem a visão do goleiro, é por causa disso. Não tem a barreira, não tem... Pô, é muito engraçado, porque quem bate bem falta, não bate bem pênalti. Por que que... você tem alguma explicação? A gente não gosta. Quem bate falta, assim, não gosta. Você pega o próprio Messi, cara. Eu acho ele muito bom batedor de falta. Não é especialista, mas já fez trilhões de batedor de falta. Ele não é um bom batedor de pênalti. Ele já errou um monte. Então, o grande batedor de falta, ele não gosta de bater. É que ele não gosta de bater. É muito fácil pra ele, né? Muitas vezes, as vezes que eu bati e no Palmeiras eu errei um pênalti, que foi contra o Cruzeiro. Nós empatamos um a um no Paquembu. Nossa, eu tava nesse jogo. Eu também tava. Eu empatei. Nossa, agora eu também tava. E eu nunca gostei de bater pênalti. Mesmo quando o Felipe... Em todos os times onde eu passei. Se tivesse uma cobrança, se tivesse que ir pra pênalti, ok. Eu queria ser um dos cobradores. Eu ia ser um dos cobradores. Mas se tivesse no jogo um pênalti, o cara... Na semana do Paulista, você não bate, né? Bati, bati, bati. Aí você fez? Bate, fiz. Nossa, aquela vez que o Marçal Araújo vai bater um neto cornetano. Marçal Araújo, que vai dar uma cavada. É, Marçal, só a cavadinha, né? E aí o João Vítor perdeu. Então, todos os times, inclusive na Copa do Rei que a gente ganha em 2004, a gente foi pra uma semifinal em Bilbao, cara, com 60 mil no campo. E lá os caras são loucos, hein? Lota! Bilbao... A ETA tá lá. Mano, os caras são loucos, loucos. 60 mil. A gente tinha ganhado... A gente ganhou o jogo 1x0 em Sevilha, fomos pro segundo jogo lá. 1x0, cobrança de pênalti. Eu não era o batedor. O batedor de pênalti era o Ricardo Oliveira. E é o que eu tô te falando. Mesmo eu não sendo o batedor de pênalti, mas quando eu tinha pênalti de 5 jogadores, eu queria ser sempre... Eu queria estar ali. E aí veio a lista e tal. Ó, Marcos o primeiro, o Ricardo o segundo. Eu falei, peraí. Por que o primeiro? O batedor de pênalti tem que ser o primeiro, que é o cara que bate, que é o cara... Ou é o primeiro ou é o último. Ou é o primeiro ou é o último. Vocês... Não, 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 não. Pode ir. Eu tenho confiança. Minha confiança é você. Pode bater. Aí eu vou lá, bato, faço. Ricardo vai, bate e perde. Nossa... Mas acontece, né? Não é... Meu, e o Ricardo era o batedor de pênalti oficial. É, a gente tem vários casos do batedor de pênalti. Então, ou seja, é uma coisa louca. Tipo, ok, se tem 5 pênaltis, eu quero bater. Se tem um só pra ser o batedor de pênalti, eu não quero ser. Eu sempre tive essa curiosidade. Então, se você pegar todos os grandes batedores de falta, os caras não gostam. E você chegou a fazer uma matéria pro Globo Esporte de pênalti, né? Do pênalti mais bem batido. Você lembra que é meia altura no canto direito? Então, isso é o grande pênalti, é aquele que entra. Sim, com certeza. Mas o pênalti mais fácil pro goleiro é aquele meia altura. Que o goleiro pula assim, ó. Olha aí, falando em Palmeiras, Edu do Palmeiras. Edu, agora não dá, minha amiga. Ele deve estar assistindo, ele tá me ligando agora. Ele deve estar assistindo. Edu, tem ingresso pra mim aí, Edu? Por favor. Ó, tem ingresso pra mim? Tem, ó, tô aqui falando. Acho que vocês devem estar assistindo o podcast, né? Mas tem ingresso pra nós ir pro jogo domingo, não? Você vai pro jogo? Que jogo? Do Palmeiras. Se vocês me derem ingresso, eu vou com muito prazer. Tem um pessoal aqui falando que você vai gravar, que é do canal do Assunção do YouTube. Nós vamos gravar? Eu tô mandando mensagem pra eles. É o Felipe? É o meu canal. Bom, se ele mandou mensagem... Ó, ele tá aqui do meu lado, ele falou que mandou mensagem e eu nem sabia. Mas se ele mandou mensagem e vocês aceitarem, a gente vai. Não tem problema, não. Felipe Canhoto. Felipe Canhoto. É o gordinho do Assunção. Vou ter que colocar o gordinho do Assunção agora. Bom, aí é com vocês. Se vocês falarem pra nós... Ó, eu tô num ao vivo, num podcast... Não, é gravado, mas tá tudo certo. Pode porco, pode porco. Pode porco aqui, ó. Num podcast, pode porco. Do Palmeiras. Os caras tão ouvindo você falar. Pode falar, pode falar. Ah, eu vou ver pra você que eu recebi o e-mail... Aí o rapaz tava aqui... Fala com o... Eu falei, ó, liga o Assunção aqui nessa. É, isso aí, é isso aí. Mas o gordinho, ó, ele vai... Não esquenta não que ele vai tomar uma dura. Porque ele deveria perguntar pra mim de novo. Ele do nada mandou pra você sem eu saber. E se eu não tô com ele? Se eu não tô com ele e vocês me perguntam, eu falo, não tô sabendo de nada. Eu mando matar, né? Eu mando matar, ó. Arrancar a cabeça e botando ele pra esposa dele. Então, se arrumar um ingresso, a gente vai com muito prazer. Porque o Brian é muito palmeirense. Três, né? Tem que ter dois filhos. É, eu tenho dois filhos. Eu tenho minha filha. Se vocês arrumarem três ingressos pra mim, eu vou com o maior prazer. Aí tem a gravação aí. E vem a gravação. Se der pra gravação, beleza. Se não der, eu levo meus dois filhos e tá tudo certo. Tá bom. Me avisa. Tá bom, abraço. Obrigado. Tchau. Gordinho, me avisa, mano. Se eu não tô com você. Ó, ligaram aqui. Ligaram. Você ia ligar no Palmeiras? Você me avisou que você ia ligar no Palmeiras? É. Não, não, não. É bom gravar. Pode deixar essa gravação. Gordinho, você não me ligou. Você não falou nada. Bastidores do canal Assunção. Bastidores do canal Assunção. O Assunção e o Assunção discutindo aqui. Ele vai ser despedido. Ele vai ser despedido. Ó, tá bom. Não tem problema. Fala aqui, fala ali e fala lá. Vai ser despedido. O que a gente tava falando, meu, Gordinho? Você tá de brincadeira. Eu não sabia. Ah, por isso que ele falou atende. Por isso que ele falou atende, vagabundo. Eu nem sabia de não. Nossa, Gordinho. Mas enfim, qual era a pergunta aí, Gordinho? Não, a gente tava falando dos pênaltis, mas já encerrou. Então, o pênalti mais fácil pro goleiro é aquele meio altura. Aquele pule, ele tá na altura da bola. Então ele não faz nem muito esforço. Mas o pênalti, o melhor batido é aquele que entra. Tem jeito. Entrou, tá tudo certo. Eu acho que o Veiga bate muito bem. Ele bate forte no alto. Então, impossível. Impossível do goleiro pegar. Mais pergunta aí? Ah, acabou. A gente queria só te agradecer demais. Porque, mano, foi uma resenha absurda. Eu já era fã de você e conhecendo você pessoalmente. É bizarro pensar que há uns oito, dez anos atrás a gente tava vendo você no gramado. Hoje a gente tá te entrevistando. Realmente não tem preço. Só queria te agradecer pela presença. E falar. Não se esqueçam de seguir o Pod de Porco. Se inscrever. Dá o like no canal. Sigam a Patuá Cervejaria. Fazem a nossa brejinha. Essa aqui vai pra Assunça. Deixa lá no... Vai ficar lá. No cenário do podcast. Vai ficar lá. E é isso. Só agradecer, cara. A gente tinha certeza que a resenha ia ser animal. E, pô... Isso foi um prazer enorme. É sempre bom estar aí... Mostrando pras pessoas o que é o Marcos Assunção. A pessoa que é o Marcos Assunção. Porque muitos conhecem. Igual eu falei. Muitos mandam mensagem. Ah, você é mercenário? Você é isso? Você é aquilo? E, graças a Deus, meus pais me ensinaram que a hombridade e o caráter é muito melhor do que qualquer... Qualquer cantia financeira, né? Eu acho que se você deu a palavra, se você tem a sua palavra, e a sua palavra é que vale isso que eu levo pra minha vida. E que sou muito fiel aos meus amigos, muito fiel às minhas ideias, muito fiel a tudo que eu tenho em mente. E muito focado também. Então, se eu falo pra você uma coisa, pode ter certeza, você pode acreditar. E eu não preciso de nenhum papel assinado. Você pode acreditar que vou fechar com você até o final. E isso é o mais importante na nossa vida. Se a gente não tem palavra na nossa vida, a gente não tem nada. Se a gente não tem caráter na nossa vida, a gente não tem nada. A gente, desculpa a palavra, é um bosta. Então, e eu prefiro ser um homem. Prefiro ser um exemplo pros meus filhos. Prefiro ser um exemplo pra minha família. Pros meus amigos do que ser qualquer coisa diferente que não seja isso. Boa. Instagram é arroba Marcos Assunção 20. Mais Assunção 20. Canal do Assunça. Canal do Assunça. Resenha do Assunça. Resenha do Assunça. E no YouTube, né, Gordinha? Canal do Assunça. Ah, canal do Assunça. A gente vai... Canal do Assunção. Ah, você tá vendo? Esse é o produtor que eu tenho. Ele não sabe nem as minhas redes sociais. Não sabe... Ah, eu tô te perguntando. Valeu, galera. Obrigado, viu? Foi legal. Eu queria, mano, agradecer demais. Você, pra mim, é um ídolo como jogador. Agora, te conhecendo aqui, pô, valorizo o seu lado humano. Eu vi que você é verdadeiro do caralho. E eu acho que podia trocar mais cinco horas de ideia aqui. Que história não falta, pô? Europa, Seleção Brasileira. Mas no Palmeiras... Socou no Palmeiras, que é podcast do Palmeiras. A resenha é forte. Foi boa, foi boa. Rapaziada, agora, muito obrigado pela presença. Pra quem fica e quem é assinante da Aurelo, vamos começar o No Pick. Mas pra quem não fica, só gratidão. Avante, palestra e segura os porcos. Valeu? Valeu, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí